...ordinária da Comissão de Segurança Pública da 2ª Sessão Legislativa, ordinária da 20ª Legislatura. A Presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. A Presidência do Sistema do Pará 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar a proporção da Comissão e a ouvir o secretário de Estado de Fazenda, Sr. Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, na condição de convocado, para esclarecer, especialmente em relação às políticas remuneratórias e de carreira dos servidores da segurança pública, o alcance do Decreto 48.886, de 28.08.2024, e os reflexos da decisão proferida, na mesma data, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, a homologar o acordo aludido na petição conjunta da União e do Estado, nos autos da petição 12074, ressaltando-se que esse requerimento decorre do plano de trabalho da Comissão, no âmbito do tema em foco 2023-2024. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da Comissão. Sobre a mesma requerimento da deputada Lohana, a deputada que subscreve e requer que seja encaminhada a chefe da Polícia Civil, pedindo informações detalhadas sobre o número atual de cargos vagos existentes na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, especificando o número total de cargos vagos atualmente na instituição, a distribuição desses cargos vagos por diferentes categorias e níveis, por exemplo, delegados, investigadores, escrivães, etc. E qual previsão ou plano para o preenchimento desses cargos vagos, se disponíveis em votação, requerimentos sobre os deputados com a própria permanência como se encontra aprovado? A presidência passa a presença de trabalhos ao deputado doutor Maurício, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Agradeço, presidente. Eu passo, retorno a palavra para você fazer a leitura dos requerimentos. Obrigado. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada ao comandante da Academia da Polícia Militar, PMG, pedindo informações sobre pesquisa aplicada pelos alunos CHO aos discentes do CEFES, com o objetivo de identificar se possui relacionamento com algum discente da APM, especificando em relação a se a pesquisa foi efetivamente realizada, em qual data, por ordem de qual autoridade, com qual finalidade, quantos alunos responderam e, se nominal, a identificação de cada um. Salienta-se que, citada ação viola o inciso 10 do artigo 5º da Constituição da República, que é cristalina ao estabelecer, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade ao direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, inciso 10, são invioláveis à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização por dano moral. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, pede providência para, com urgência, assegurar o efetivo mínimo necessário para a execução das atribuições da cooperação de policiamento extensivo, de preservação da ordem pública e, principalmente, de seus integrantes, e, dessa forma, deixar de colocar a vida e a integridade física dos policiais militares ainda mais em risco. Na 18ª RPM, sobre a justificativa de falta de efetivo, chega-se a adotar a modalidade chamada de consórcio, a qual prevê que policiais militares na sede do pelotão aguardem o deslocamento de outros que se encontram na sede do destacamento para compor viatura. O outro requerimento é que seja encaminhado ao comando do Corpo de Bombeiros Militar, pede providência para esclarecer o fundamento legal do item 2.1.5 do edital 10 barra 2004, que, ao estabelecer que o regime presencial do curso preenche, compreenderá, preferencialmente, o período entre 16 de novembro de 2024 a 13 de novembro de 2024, prevê a realização de formatura dos bombeiros militares participando do curso especial de formação do sargento, o CEFES 2024, após o encerramento do curso de formação, de sargento do CEFES, também que seja encaminhado ao comando do Corpo de Bombeiros Militar, pede providência, para que seja garantido o pagamento integral e tempestivo das diárias, até bons requerimentos, o secretário de Fazenda está aqui, deputado Caporezo, o tema da nossa próxima audiência pública, onde o comandante-geral da PM está convocado, trata desse assunto, quem sabe o secretário de Fazenda, estando aqui, possa já ir nos ajudando. Integrar o interpestivo das diárias devido aos bombeiros militares, afastando definitivamente o pagamento fracionado dos valores legalmente previstos, prática, frequentemente denunciada a essa comissão. Também que seja encaminhado ao comando da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais e de Providência, para em obediência ao inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, suspender determinação e cessar de imediato pesquisa aplicada pelos alunos C.H.A. aos discentes do CERF, com o objetivo de identificar se possui relacionamento com algum discento da APM. Citada pesquisa abranja ainda, em caso afirmativo, a indicação do C.H.A.O. C.F.O. 1 APM ou docente da APM, bem como de natureza do relacionamento, amizade, namoro ou casamento. Olha a pesquisa que a gente recebeu a denúncia dentro da Academia. São esses os requerimentos, Sr. Presidente. Presidente, agradeço pela leitura dos requerimentos. Vamos colocar em votação os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Então, retorno à presidência, ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. Obrigado, deputado Dr. Maurício, que nos honra aqui com a sua presença também, compondo o coro da Comissão de Segurança Pública. Agradeço ao colega deputado, deputado Caporezo, sempre presente, sempre nos auxiliando nos trabalhos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência tendo em vista a legislação em vigor, e especialmente a emenda à Constituição Federal 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. A presidência registra e agradece a presença, já à mesa dos trabalhos, do Sr. Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário de Estado de Fazenda. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos, a doutora Andréa Mendes de Souza Abdur, superintendente de Planejamento de Gestão e Finanças da Polícia Civil nesse ato, representando a doutora Letícia Batista Gamboa de Reis. Convidamos para tomar assento à mesa dos trabalhos, o coronel PM Cirilo da Silva, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Também convidamos o subtenente PM Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Convidamos também a doutora Maria de Lourdes Camille, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais. Convidamos o senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais. Convidamos o senhor Vladimir, Batista Dantas, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais, representando neste ato o senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. A presidência pede aos demais convidados que se postem a primeira fileira como extensão da mesa dos trabalhos, uma vez que não coube a todos os convidados aqui. Convidamos também para tomar assento aqui a primeira fileira, na extensão dos convidados, o senhor Marcos Ferreira de Carvalho, diretor dos já aposentados sindicatos auditores fiscais da Receita Estadual, fiscais e agentes fiscais de tributos do Estado de Minas Gerais, representando o senhor Danilo Militão da Silva, com gentileza, a primeira fileira aqui. O senhor José Odondo de Alencar Filho, primeiro vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Também o senhor Marcelo Gleidson Dias Horta, presidente do Sindicato dos Escrivães, com gentileza à frente aqui dos trabalhos. A presidência pergunta se algum presidente, ou representando o presidente, não foi aqui nominado pela presidência da comissão. A presidência informa que nós convidamos também para essa reunião o senhor Rogério Greco, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, que nos informou a impossibilidade do seu comparecimento através do ofício 2179-2024. Com os meus cordiais de cumprimento e atenção ao ofício 2046-2004, por meio do qual a vossa excelência remete convite para a participação da audiência pública a ser realizada no dia 11 e 9, às 9h30, atendendo a solicitação da Comissão de Segurança Pública para tratar de demandas referentes políticas de remuneratório e carreira dos servidores da segurança, informo-lhe que, apesar do interesse dessa secretaria na matéria em pauta, o SEJUSP não possui competência para versar a cerca do assunto. O ofício da chefia da Polícia Civil informando que é a doutora André Mendes de Souza Abud, 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 é aqui representando a doutora Letícia, se faz presente. O SEJUSP também oficia falando que não poderá comparecer a audiência pública. O presidente se informa também que foi convidado o senhor Rodrigo Piaço do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar, o senhor Erlon Dias do Nascimento, o coronel comandante-geral do Corpo Bombeiro, esse nos informou por telefone o impedimento de comparecer. Foram convidados também o coronel José Guilherme do Couto, presidente do Clube dos Oficiais, o coronel PM José Honorato Ameno, presidente da União dos Militares, o sargento Alexandre Rodrigues, presidente da ASCOBOM, o sargento Michael André Santos, diretor de comunicação do Centro Social dos Cabos Soldados, o Hilton Ribeiro de Salles do CIDPEC, Jefferson Marcelo Gonçalves, Aline Rize dos Santos, subtenente Wesley da Silva Soares, José Lino Esteves dos Santos, Cabo BM Antônio Raimundo Tolentino, Elayne Matuzinhos Ribeiro dos Salves, Elbe Adorna, Magda, Andrade e Neves, todos foram convidados para esta audiência pública. Presidência, gostaria de agradecer a presença de todos, que aqui se encontram já devidamente nominados, a todas as autoridades que aqui já estão também compondo a mesa, e vamos adentrar, deputado Caporezo, lá no tema, como autor do requerimento que deu origem a essa audiência, secretário Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, só seja muito bem-vindo à Comissão de Segurança Pública aqui mais uma vez, com o advento da conciliação entre o governo Romeu Zema e o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que houve uma conciliação através do governo federal e do governo do Estado. O Estado passou a aderir ao regime de recuperação, os termos dessa conciliação, a partir do dia 1º de agosto. No entanto, se eu estiver equivocado, o senhor, por gentileza, nos fale. Passou a circular um panfleto digital da Secretaria de Estado de Fazenda, trazendo o que era mito, o que era verdade, em relação às carreiras dos servidores. Nós temos um comando, claro, na Lei Complementar 159, e de forma muito especial no artigo 8º, que trata das vedações. Aliado a isso, nos termos do requerimento, e o senhor pode ficar tranquilo que nós não vamos fugir do termo do requerimento, nós convocamos o senhor para esclarecer especialmente em relação às políticas remuneratórias e de carreira dos servidores, o alcance do decreto 48.8.6, publicado em 28.8.2024, e os reflexos da decisão proferida na mesma data pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, que ao homologar o acordo aludido da petição do Supremo Tribunal, da petição conjunta da União e do Estado de Minas Gerais, nos autos 12.074, destacou a continuidade das tratativas entre os entes federados para ingresso definitivo do Estado de Minas Gerais e do regime de operação fiscal, pressupõe o respeito aos parâmetros legalmente estabelecidos na Lei Complementar 159, de 2017, entre os quais as restrições referidas no artigo 8º, assaltando-se que esse requerimento decorre do plano. Bom, durante, inclusive, as tratativas lá daquela audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Gilmar Mendes levanta o questionamento das restrições do artigo 8º. É óbvio que nós também sabemos interpretar comando jurídico de lei e, obviamente, decisão judicial. E nós sabemos realmente o que é que comando jurídico a lei trouxe, mas ainda paira dúvida de servidores públicos, civis e militares, quanto às vedações do artigo 8º. Como nós estamos tratando aqui no requerimento das questões que envolvam a política remuneratória, e estamos tratando do decreto, e estamos tratando das vedações do artigo 8º, nós entendemos que seria de bom ouvir que o senhor pudesse explicar, já que os servidores, grande parte deles, estão acompanhando, inclusive, a audiência pública. O nosso caso aqui está sendo transmitido também pela TV Assembleia. E, obviamente, nós convidamos aqui diversos presidentes, sindicatos, associações, que se fazem presentes aqui, exatamente para que a gente pudesse ter por parte do secretário os devidos esclarecimentos. Vamos começar, secretário, pela questão da política remuneratória. Essa aqui, inclusive, secretário, é a última apresentação da CERF, tratando de política remuneratória na Comissão de Administração Pública, a qual estive presente do início ao fim, participando dos debates. A primeira pergunta, secretário, porque há uma apreensão enorme, e não poderia ser diferente, deputado Caporezzo, porque a adesão ao regime impõe uma camisa de força ao Estado, em que pese o senhor, a senhora Luísa Barreto, ex-secretário do Planejamento e Gestão, o ex-secretário, Gustavo de Oliveira Barbosa, o secretário de governo, Gustavo Aladares, ou seja, os secretários de Estado, em que pese tentar minimizar, os estragos são enormes para os servidores. E aqui, nós ouvimos, acompanhamos a explanação do Gustavo de Oliveira Barbosa, da secretária do Planejamento à então secretária Luísa Barreto, quanto à política remuneratória, a permanecer a adesão ao regime de recuperação fiscal durante nove anos. Então, a pergunta, secretário, que eu faço, pergunta inicial, já dentro das minhas considerações, como autor do requerimento, é a seguinte, qual que é a previsão de reposição inflacionária, até porque o regime, o próprio artigo 8º, no caput, ele permite a recomposição de perda inflacionária, lá no caput do artigo 8º, qual que é a previsão, agora, de 2024, até o final dos nove anos, de recomposição de perda inflacionária? O senhor pode usar esse microfone, por favor. Antes de tudo, bom dia a todos. Bom dia. Queria comentar os membros da mesa, em nome do deputado Sérgio Rodrigues, deputado Caporezo, deputado doutor Maurício, deputado Arle, e a todos aqui presentes, que estão aí nos vendo, pelos canais digitais. E aí, deputado, eu trouxe aqui cinco slides, que, como o senhor mesmo colocou, é uma audiência para que a gente possa explicar um pouco as características do regime de recuperação fiscal, e eu gostaria de passar, se possível. Vamos fazer o seguinte. Tem algumas perguntas que precisam ser pontuais. Sem dúvida. Eu gostaria que o senhor pudesse responder as perguntas pontuais, e depois o senhor faz a apresentação, sem problema nenhum. Mas vamos primeiro nas perguntas pontuais, porque a gente sabe onde que o servidor aperta o calo do servidor. Eu sei que o senhor tem uma apresentação, ela é mais, eu diria, mais completa, ela abrange uma questão maior, mas essas perguntas, elas precisam ser respondidas, porque o servidor aguarda a resposta do governo, precisamente. Primeiro, em relação ao que o governo prevê. E eu acabei ainda de esquecer de completar a pergunta. Quais são os valores e os anos que estão previstos de recomposição, de percentuais, e se isso está previsto no plano que o governo encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional? Essa é a primeira pergunta. Bom, como o senhor mesmo colocou, o regime de recuperação fiscal, ele não veda a concessão de reajustes anuais. isso é muito importante deixar muito claro. E, em toda a dinâmica de submissão do regime à Secretaria do Tesouro Nacional, e que tem ali a avaliação da PGFN, nós enviamos diversos artefatos, dentre eles um plano, na forma de uma planilha, com valores anuais de receitas e despesas. O objetivo do plano, complementando a... Microfone. Lá, tá. Então, baixo. Bom, melhorou? O regime de recuperação fiscal, senhores, ele é desenhado para ele gerar capacidade de pagamento do principal... um dos principais valores de despesa do Estado de Minas Gerais, que é a dívida com a União. Tendo dito isso, ele é feito para gerar superávit. E as previsões, são previsões de receita, previsões de despesa, que abrangem um período longo, nove anos, e que o objetivo final, deputado, é ela gerar ali, a cada ano, uma quantidade superávit primário, de maneira que o Estado possa atingir o objetivo do plano, que é trazer saldo fiscal e financeiro para o Estado. Tendo dito isso, respondendo a sua pergunta, no plano que foi enviado à Secretaria do Tesouro Nacional, nós temos dois eventos previstos de recomposição salarial, um em 2024, que já ocorreu, e outro em 2028. E os percentuais? Em 2024, o senhor já foi, inclusive, trazido aqui na Assembleia, foi 4,62. E em 2028, sim, é mais um. Em 2028, se eu não me engano, 3,67, algo assim. Mas são os valores de recomposição anuais desses anos. Então, o senhor está dizendo que, em um período de nove anos, nós teremos uma recomposição no valor de 3% em 2028? Não. Eu estou dizendo que o plano de recuperação fiscal, ele fez essa previsão. Não significa que o Estado, tendo condição, ele poderá dar em outros anos. não significa que, por exemplo, o Propag, inclusive, deputado, eu não sei o senhor, todos, mas ontem foi aprovado o requerimento de urgência lá na Câmara do Propag. É uma ótima notícia. Não é o objeto do nosso requerimento. Sim, mas eu estou comentando a questão que o futuro, ele reserva notícias que podem alterar muito essa projeção. a projeção do regime é essa que eu passei para o senhor. É porque nós temos que trabalhar aqui primeiro com o regime. E, do mesmo jeito que o senhor falou, em futuro, então, futuro é outra, outra, é outro cenário. Nós vamos trabalhar aqui com o regime e com o que está dentro do nosso requerimento. Porque o senhor traz uma notícia e eu quero que corrigi um pouquinho a fala do senhor. Se é o que foi apresentado aqui anteriormente, era 3% em 2024 e 3% em 2028. Não é 3,67. Inclusive, se eu quiser, eu vou exibir o vídeo da senhora Luísa Barreto, que já está, inclusive, cortado do meu celular para o senhor certificar. Eu fiz a pergunta porque ela falou isso no ano passado. Se eu não estou equivocado, 21 de outubro do ano passado. Vou até perguntar aqui a minha assessoria só para conferir a precisão da data. Está até nos vídeos aqui. Não vou abrir para não atrapalhar aqui a nossa sequência. O senhor está certo. Foi 3%, sim. 3%. Eu que me enganei. Certo. A inflação, a previsão de inflação do governo federal para esse ano, do relatório... Não. Não, a inflação do ano passado não era, a inflação desse ano não era, o do governo, do ano passado, por exemplo, era 4,62. Se não fosse a intervenção do parlamento, os senhores não teriam acrescentado mais 1%. Eu conheço essas histórias de bastidores também, o senhor vai entender que depois de sete mandatos a gente conversa com os líderes, conversa com o presidente quase todos os dias. Se não houvesse uma intervenção fora do parlamento, o governo não teria acrescentado mais 1%. A pergunta que eu faço, que eu fiz, é porque uma vez a fala da Luísa Barreto, nós estamos em setembro. Não é, Tony? Então tem quase um ano que ela disse isso aqui. E eu entendi que depois desse tempo o governo poderia ter feito alguma alteração lá no plano com as informações, até porque o governo pode fazer essas alterações. Então eu vou perguntar de novo para o senhor, são apenas essas duas propostas que estão previstas para os servidores civis e militares durante o regime? É o que está colocado no plano, deputado. Ou seja, 3% em 2024 que virou 4,62 e 3%. Então, ou seja, no Senado de agora para a frente nós só temos uma única previsão no plano de 3%. Estou errado, secretário? Está certo. Está certo? Bom, eu queria aqui pedir desculpa, acabei não registrando aqui a presença do colega deputado Arlen Santiago. Seja muito bem-vindo aos trabalhos aqui. Secretário, essa era a principal preocupação que nós temos. Obviamente, nós temos outras preocupações e aqui eu pergunto o seguinte, tendo em vista que a finalidade dessa reunião tem esse foco numa grande preocupação lá no artigo 8º, que são as redações previstas no artigo, foram, teve algum teve algum item do artigo 8º, e caso soqueira, ele está aqui impresso, que trata a respeito de vedações, teve alguma que foi afastada no plano? Não, afastada não. Na realidade, o plano não teria condição de afastar nenhum aspecto de uma lei. O que há são a ressalva, as ressalvas que são... Alguma foi? Sim, sim. As ressalvas de concurso público, por exemplo, o regime de recuperação fiscal, ele permite que, contanto que seja previsto e ressalvado, e ele tem ali os seus efeitos financeiros colocados e aí refletindo no superávit anual, ou seja, planejando o superávit, o concurso pode ocorrer, diversos concursos estão previstos no plano e eles vão ocorrer. E desde 22, que foi quando o governo, quer dizer, o Estado, ele adentrou o regime de recuperação fiscal, temos tido concurso, temos tido os nomeações normais. Bom, já que o senhor foi direto do ponto concurso, eu estou aqui com o artigo oitavo em mãos aqui, fazendo a leitura dele, manuseando ele o tempo todo. Bom, quando o senhor fala que foi ressalvado a questão do concurso público, a pergunta que eu faço é o seguinte, então nós podemos aumentar o efetivo ou esse concurso público somente por vacância? Deputado, aí é uma pergunta muito específica de RH de qualquer órgão que eu não tenho a capacidade de responder, o meu papel aqui é de observar agregados. O que nós temos ali são diversos concursos que foram previstos, junto com a Secretaria de Planejamento para PM, Civil, Corpo de Bombeiro, tem, assim, o detalhe, eu não vou saber lhe informar, mas os concursos existem, estão previstos para que eles ocorram para o funcionamento normal do Estado. O detalhe de quantidade, se é por vacância, se é por uma outra limitação numérica de uma lei específica, eu não saberia lhe dizer, mas o que eu posso lhe afirmar é, os concursos necessários que foram previstos pela Secretaria de Planejamento, eles foram colocados no plano, ressalvados, e tem ocorrido, desde 22, que é quando nós entramos no regime de recuperação, tem havido concursos, nomeações normais, não só nas forças de segurança, mas em outras secretarias. Bom, secretário, para que evite uma nova convocação do senhor ou da atual secretária de Planejamento e Gestão, durante os trabalhos aqui, que nós iniciamos, o senhor tem aqui um conjunto de assessores e de pessoas que estão acompanhando o senhor para audiência, seria de bom ouvir, porque as informações que nós temos seguras é que a interpretação do artigo 8º é que dentro dessas vedações que o concurso só pode ser realizado para vacância. E o que seria essa vacância? O servidor passou em outro concurso, deixou o cargo vago, o servidor faleceu, o servidor aposentou ou o servidor pediu exoneração. Se eu tiver, se tiver mais alguma outra que eu não esteja lembrado, que os senhores e as senhoras possam me auxiliar. Então, são situações em que o cargo fica vago, porque a pergunta que eu, vou voltar na pergunta para o senhor, que o senhor vai acabar recebendo a mensagem do assessoramento do senhor e é natural que o senhor receba também, tudo tranquilo. Eu também recebo aqui no meu celular durante o funcionamento do trabalho. Estou procurando descobrir aqui, deputado. Estou tentando descobrir se a questão está ligada à vacância. Eu tenho servidores aqui da sociedade que assessoram o governo, que são de carreira, que assessoram o governo. Então, a informação segura que a gente tem da interpretação do comando do artigo 8º é que somente para repor. Porque a pergunta que eu faço, secretário, e é muito importante, nós estamos aqui com a representante da Polícia Civil, nós estamos aqui com os sindicatos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Sócio Educativo, porque, não sei se o senhor percebeu em um dos requerimentos que eu aprovei aqui, pedindo o comandante-geral da PM para não sacrificar e não colocar mais em risco a sua tropa, porque lá na região da 18ª região no sul de Minas, região da Polícia Militar, o APM já está estabelecendo consórcio de frações. Então, o policial tem que sair da cidade, dirigir a viatura sozinho até o outro município para pegar um policial para compor a equipe. Para quem fica no ar-condicionado, secretário, talvez não faça muita diferença, não. Para quem nunca esteve no front, para quem não passou pelos espinhos de chão de fábrica, talvez isso não represente muito. Mas para quem está lá na ponta da linha, sabe que você sair de um município para o outro de madrugada para pegar um outro policial, isso representa um desgaste enorme, psicológico, físico, sobrecarga e trabalho. Por que eu estou colocando isso aqui e lembrando o requerimento? É porque nós passaremos por nove anos, secretário, sem aumento de efetivo. Então, a sobrecarga que a polícia civil, na pessoa aqui da doutora André, que está aqui representando, não vai ter aumento de efetivo nos próximos nove anos, Toninho. Não vai ter aumento de efetivo, subtenente Éder, do nosso chão de fábrica, que está lá na ponta da linha, dos nossos oficiais, da polícia militar e do bombeiro militar. Nós não teremos aumento de efetivo durante os próximos nove anos. E isso não é mito, secretário. isso é fato, isso é a interpretação correta do artigo oitavo da lei. Se nós não poderemos ter um aumento de efetivo, os nossos servidores, seja da segurança pública, da saúde, da educação e de todas as áreas, vão ter que suportar o trabalho, as demandas aumentando ao longo do tempo, sem poder aumentar o efetivo, Marcelo. Por isso, secretário, que a resposta do senhor é importante e quando eu perguntei qual que era a ressalva. Então, em que pese poder fazer concurso, pode sim, secretário. Todos nós sabemos que pode, todos eles aqui sabem que pode, todos os sindicatos que estão aqui sabem. Isso aqui não pode aumentar o efetivo. Então, a PM hoje, secretário, tem 37 mil homens e mulheres na ativa para uma lei de efetivo de previsão de 51 mil homens e mulheres. Eu pergunto para o senhor de novo. Então, nós não vamos poder aumentar o efetivo? Agora eu faço a pergunta para o senhor de novo. O detalhe, se esse aumento está ligado à vacância, eu ainda estou esperando aqui uma análise. Realmente... O senhor tem quantos assessores aqui, secretário, acompanhando o senhor aqui? Tem um subsecretário, não tem? Tem quantos aqui? Estou fazendo a pergunta, porque se são servidores, são pessoas que prestam serviço público, estão na audiência. Quantos o senhor tem aqui? Dois. Dois. Tenho certeza que eles estão habilitados a... Não, nós estamos... Vou trazer essa resposta para o senhor, mas, só complementando a minha resposta, por exemplo, aí falando, aí algo que eu conheço, que é a Secretaria de Fazenda, lá nós temos vacâncias, hoje, temos cerca de, talvez, 200, em uma carreira específica, 200 postos vagos que poderiam ter concurso. por isso que eu não consigo responder exatamente essa característica específica da PM, que eu não conheço com essa profundidade, que eu não sei se existem vacâncias lá dentro, se não existem, se hoje nós já trabalhamos com margem zero de vacância, eu realmente desconheço, porque realmente tem a questão da lei, que, como o senhor comentou aqui, as leis, normalmente, elas dão uma quantidade máxima de cargos efetivos para as carreiras, e, realmente, se o limitador forem as vacâncias criadas, fica limitado às vacâncias criadas. Eu vou trazer essa resposta para o senhor para tentar contribuir com essa dúvida. Ok. Secretário, o artigo 4º A da Lei Complementar 159, de 2017, diz o seguinte, parágrafo 3º do artigo 4º A, nós estamos falando da lei que disciplina o regime com seus impactos, e o decreto, concluída a elaboração, o chefe do Poder Executivo do Estado, preciso dará ciência aos demais chefes dos poderes de órgãos autônomos do plano de recuperação fiscal. Dois, protocolar ao plano do Ministério da Economia e entregará a comprovação de atendimento do disposto no artigo 2º nos termos do regulamento. E, terceiro, publicará o plano de recuperação fiscal no diário oficial. Os senhores entregaram a cópia do plano ao presidente da Assembleia e aos demais presidentes de órgãos? Foi enviado para os órgãos os detalhes do plano. Nós, inclusive, temos, foi discutido ex-ante com um grupo menor de técnicos. Publicou no diário oficial? Isso. Ainda não. Não publicamos ainda. bom, então está faltando princípios da administração pública, não é, secretário? Que todo estudante de direito, lá no terceiro período de estudante de direito, sabe o que é princípio. Não é isso? É a legalidade, a impessoalidade, a publicidade. Os servidores, secretário, são extremamente sacrificados pelo plano. diferentemente do que o senhor pensa, que Luísa Barreto pensava, que Gustavo Valadares pensa, que Gustavo Barbosa pensa, que Romeu Zema pensa, que Matheus Simões pensa, os servidores são os maiores sacrificados. Servidores e a população que recebe e continua recebendo a política pública. Mas como é que nós temos uma lei que os senhores não estão cumprindo a lei? Então eu já vou pedir aqui a consultoria que já elabora o requerimento solicitando para que o governo do Estado cumpra o dispositivo no inciso terceiro do artigo 4A da lei complementar 159 de 2017. Pelo menos uma coisa, secretário, em que pese o regime de recuperação fiscal, Marcelo, colocado uma camisa de força no Estado, pelo menos não impediu e não alterou as competências dos poderes de órgãos e, especialmente, a de fiscalizar os atos do poder executivo. Se o senhor puder só complementar a questão da publicação. Como o senhor comentou, no dia 28 do 8, tivemos aquela sessão lá no STF e, devido à complexidade de interpretação, nós estamos finalizando o conjunto grande de documentos que fica ao redor do regime de recuperação fiscal para fazer essa publicação. Nós estamos fazendo isso em conjunto com a AGE, Não entendi, o senhor podia repetir. Claro. Nós tivemos a decisão da homologação de uma decisão que ocorreu no dia 28, no âmbito de um julgamento do STF. O senhor acho que até viu, fiz menção à mensagem do ministro Gilmar. Foi bem interessante aquela sessão. mas, devido às características, levou algum tempo para que a emenda saísse do STF, nós ainda estamos em processo de publicação. Não vamos deixar, imagina, de atender a algo tão simples como a publicação no diário oficial, mas estamos ultimando esse processo. digamos que todo o mais difícil foi feito. Fizemos um acordo com a União, submetemos ao STF e, realmente, estamos em uma etapa burocrática para finalizar essa publicação. É complexo, é grande, mas irá ocorrer. secretário, eu vou fazer apenas mais duas perguntas porque eu tenho que passar para que os demais presidentes e o senhor também possam fazer a apresentação. Em nota, no planfleto digital que a secretaria publicou, está até no meu WhatsApp, a SEF afirma que é mito que o decreto de teto de gastos congela salário dos servidores. Agora é a pasta do senhor, então tenho certeza que o senhor vai poder nos responder esse questionamento. A SEF afirma que é mito que o decreto de teto de gastos congela salário dos servidores estaduais. Quer dizer, então, que o governo concederá todos os anos, a partir de agora, a recomposição da inflação ou só vai ficar naqueles 3% em 2028? A previsão que existe do plano é de 2028. Os 3%? Os 3%. Não existe vedação e... Vedação de reposição de inflação. Não existe vedação do reajuste anual de reposição de inflação. Não, da inflação. Da inflação. Da inflação. com certeza da inflação. E isso, na realidade, tem que ocorrer com a capacidade financeira do Estado. E, de novo, deputado, isso é uma previsão. Temos eventos futuros que poderão alterar a capacidade financeira do Estado. Para cima e para baixo. Isso é importante comentar. É muito importante o senhor ser sincero. não, mas... Não, o senhor foi sincero agora. Para cima e para baixo. Ou seja, se houver uma queda da receita, o servidor fica havendo a via no havendo, sem nada. Não, mas... Não, mas não. O que alimenta todas as políticas públicas é a receita. Eu sei. É a receita. É igual uma receita de qualquer empresa, igual o salário de qualquer servidor. Sem receita, você não consegue pagar as políticas públicas. Então, sim, o resultado todo do Estado depende da receita. Então, o servidor que está nos assistindo nesse momento, ao vivo e pela TV Assembleia ou pelas redes sociais de quem está transmitindo, é o seguinte, traduzindo o que o secretário acabou de dizer. Olha, tem uma previsão de recomposição de 3% agora em 2028. Mas fica tranquilo que é 2028. Então, a inflação de 24, não tem previsão, porque os 4,62 foi a inflação do ano anterior, viu, gente? Para quem não sabe, não tem previsão de inflação 2024, 2025, 2026, 2027. Então, nos próximos quatro anos, o plano não prevê reposição de inflação nesses próximos quatro anos. O plano não prevê. E, em 2028, tem uma previsão de 3%. Mas não tem em 2029, em 2030, em 2031 e 2032, também não tem. Então, acho que vai até 32 ou 33? 33, também não tem. Então, para quem está nos assistindo, nós estamos aqui hoje com o secretário do Estado de Fazenda falando sobre o assunto. Porque é uma preocupação, secretário. Imagine que se a inflação no ano passado foi 4,62, e vamos hipoteticamente dizer que a inflação nos próximos anos fica em torno de 5%, subtenente Eder. 5% por ano nos próximos nove anos. Sem aplicar os juros compostos, nós teremos, deputado Caporezo, uma inflação de no mínimo 45%. já com as perdas da inflação que já corrói o salário dos nossos servidores de 2015 até o presente momento, nós vamos ter um poder de compra corroído de uma expressão muito maior do que o próprio governo. A última pergunta que eu faço, secretário, para o senhor poder fazer a explanação do senhor e depois passar para os outros presidentes e deputados, em relação, tem até uma matéria aqui, depois o senhor pede a assessoria do senhor, tem uma matéria aqui, o conselho aponta, eu saio quentinho agora, aqui, 23 de julho, aliás, o conselho aponta que aumento salarial de 300% de dezembro, vice-secretário, viola o regime. Bom, aqui na Assembleia ele foi aprovado de forma uma aberração. O projeto tramitou seu impacto financeiro, então, para mim, não violou a lei de responsabilidade fiscal muito antes do regime. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, o aumento real que o senhor, os demais secretários, adjuntos, o governador, o Romeu Zema e o vice, obtiveram na aprovação daquele projeto de resolução 415 da mesa da Assembleia, esse aumento está previsto no plano? Foi feita a previsão? Deputado, vou responder, é só pegando aquela última resposta que eu fiquei lhe devendo sobre as vacâncias, não há limitação baseada nesse critério da existência ou não de vacâncias para a existência de concurso e o que nós, até pegando o número aqui, só na área de segurança houve a previsão de 5.344 vagas, sendo dessas 3.170 na PM nos dois primeiros anos do plano. Então, não há limitação de vacâncias? Não, não há. Pode haver a nomeação acima das vacâncias na área... Então, o teto da lei de ansiedade fiscal mudou? Então, pergunto aos assessores do senhor, porque tem um teto aí. E aí, trata da lei de ansiedade fiscal. porque não que a gente falar de plano sem obedecer regras da lei de ansiedade fiscal. A pergunta que eu devo para o senhor, então, mudou a interpretação ou ela continua? Porque se continua a interpretação... Nós temos limitações da lei estamos ultrapassados em 50,1% o teto de folha do executivo O senhor deve estar acompanhando isso também. É complexo. Agora, a área de segurança, áreas, elas têm algum tipo de excepcionalidade para que o Estado possa funcionar. Então, enquanto o senhor responde a outra pergunta, deixe os consultores do senhor nos apontar onde é que está a excepcionalidade, porque há também uma vedação por par da lei de responsabilidade fiscal desde 2015, que não permite essa alteração. Não é o plano que veda. É um fato. Bom, não é o plano. Sobre a... Porque a preocupação nossa, secretário, no frigir dos ovos, não falar um português, claro, é porque nós não podemos ficar uma polícia civil, um corpo de bombeiros militar, uma polícia penal, um sócio educativo, uma polícia militar, com o mesmo efetivo, daqui a nove anos, porque não tem trabalhador da ativa que vai suportar a sobrecarga de trabalho. Pela ordem? Então, essa é a preocupação. Vou passar a palavra pela ordem do deputado, mas... E uma última pergunta, não? É, o senhor vai responder e eu passo para ele? Então, por gentileza, foi feita a previsão do aumento real, dos 298%, do salário do senhor, dos adjuntos, do Matheus Simões, do governador Romeu Zemo, foi feita a previsão no plano? Foi previsto do plano, bem como concursos, a evolução vegetativa da folha, são todos os aspectos que eles constam como ressalva no plano. Pois não, deputado Arley, o senhor tem a palavra. Sargento, muito obrigado por me conceder a palavra, parabéns pela condução da Comissão de Segurança, sempre atento, vigilante, defendendo o povo mineiro aqui nessa comissão, como faz aí a sete mandatos quando nós dois entramos aqui nessa Assembleia Legislativa, inclusive, numa situação extremamente dramática também, também, em que até gente perdeu vida, não é? Na reivindicação das melhorias e lá, naquele momento, nós tivemos aí uma série de inconsistências, vamos chamar assim, no governo da época. Depois, nós tivemos também aí, já passamos aqui por vários governos, e a gente lembrar aqui, secretário, que em 1982, Tancredo Neves era governador, foi eleito governador aqui, e nós tínhamos 10 milhões de habitantes e 40 mil policiais militares. quando o neto dele foi quando o neto dele foi eleito em 2002, nós tínhamos praticamente 20 milhões de habitantes e 36 mil policiais militares. e é uma situação que realmente cada época ela vai dificultando, que a população vai aumentando e os recursos do Estado não vão aumentando, principalmente com o governo federal, que qualquer que seja, qualquer que seja o governante que está lá, ele se posiciona como um agiota do povo mineiro, cobrando um juro inconsequente e tendo o poder inclusive de meter a mão no dinheiro aqui e paralisar tudo, tanto que no governo do Fernando Pimentel nós tivemos aí parcelamentos, situação dramática de décimo terceiro e também nós tivemos aí no caso eu lá do Norte de Minas, além dos funcionários prejudicados, nós tivemos também a população inteira prejudicada, porque meteu a mão no dinheiro do município, ficando com a parte constitucional da... a parte constitucional do ICMS, não mandando dinheiro para os hospitais e aí não mandando dinheiro para as previdências, uma situação realmente muito dramática e não fazendo nenhuma estrada, nem recompondo essas estradas, colocando a vida dos mineiros aí bastante sofrida. E agora nós estamos aí nessa... entre a cruz e a caldeirinha, quer ou faz alguma coisa ou o governo federal vem cá, mete a mão e aí nem salário nós vamos ter e todos vamos pagar. Então, essa possibilidade do dia 12 da Câmara votar o regime de urgência do plano proposto aqui com um trabalho intenso da Assembleia Legislativa, em que o governador do Estado acatou bastante, eu acredito que pode dar um alívio a gente passando as nossas estatais para o governo federal, diminuindo essa dívida e também diminuindo a agiotagem crônica do governo federal e é lógico que tendo essa possibilidade do governo honrar suas contas com os profissionais que trabalham no Estado, também honrar as contas com a população mineira que precisa de medicamento, de postos de saúde, de hospitais funcionando, de estradas, disso aí, com um juro menor é perigoso da gente até conseguir não sofrer tanto e, sem sombra de dúvida, a gente pede encarecidamente, principalmente, que os funcionários da segurança pública que são essenciais, essenciais no trabalho dele diuturnamente, sábado, domingo, sexta-feira e a maioria, a grande maioria faz muito bem e até dizer que queremos, ficamos bastante satisfeitos com a chamada de 92 excedentes agora da Polícia Civil, uma prova de que vai poder estar recompondo os quadros, talvez não na quantidade que a gente gostaria, mas na quantidade que seja possível nessa situação. E aí, eu fico vendo, por exemplo, que esses 92 foram agora chamados da Polícia Civil e, lá no hospital do HU da Unimontes, o governo não autorizou chamar em que pese e a saúde ser importantíssima de um hospital pronto-socorro público lá no norte de Minas do Estado. Então, sargento, parabéns pela condução do trabalho e a gente fica vendo o secretário entre a Cusa e a Caldeirinha para poder, com cobertor curtíssimo, não deixar faltar e a gente tentar ver se esse plano seja aprovado pela Câmara no dia 12 para que a gente possa entregar para o governo federal as nossas estatais e, quem sabe, a situação melhorar e não ficar apenas mais um aumento em nove anos. Obrigado, sargento. Obrigado, deputado Arley, pelas suas contribuições, mas não é o secretário que está entre a Cusa e a Caldeirinha, não. Ele teve 298% de reajuste salarial. Está entre a Cusa e a Caldeirinha, são os servidores do Estado de Minas Gerais que já amargam perda inflacionária enormes e ainda tem que conviver com a resposta que a única previsão durante os próximos nove anos é de 3%. O senhor sabe tanto quanto eu que a inflação ela não para. Nós teremos inflação todos os anos nos próximos nove anos e eu duvido se nós teremos menos que 45% de inflação para uma única recomposição de 3%. Então a situação dele é confortável. Já colocou no plano, eu fiz a pergunta, já está ressalvado. Os dos 298, 151% foi de aumento real, secretário. Porque o período inflacionário alegado pelo governo de 2007 a 2022 dava 147%. A consulta foi feita com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A informação não é minha, não, é da consultoria. Só que o governo aprovou um projeto de lei com 298%. não com o meu voto, meu voto foi contrário, porque eu não cometeria essa covardia com o servidor público de aprovar 298% para o governador, o seu vice, para os seus secretários e deixar o restante morrer na míngua, que é o que o governo fez, o governo de Romeu Zeno. E o pior ainda, depois de fazer promessas e compromissos com os servidores, o que piorou mais a situação do governador. Secretário, eu devolvo a palavra para o senhor e se eu quiser fazer a apresentação, se eu faça imediatamente, eu passarei a palavra aos presidentes de associações que já podem fazer as inscrições para poder fazer os questionamentos. O senhor pode tocar a apresentação do senhor. Ah, tá, obrigado. Eu vou trazer aqui pouquíssimos slides só para poder trazer os principais traços do regime de recuperação fiscal para que todos nós possamos conhecer e, eventualmente, tirar dúvidas e realizar qualquer debate. Aqui eu trago um pequeno cronograma recente do regime de recuperação. Temos um primeiro evento que é o envio da Assembleia do PL-202 em 2019, que trata da autorização para adesão ao regime de recuperação fiscal. Tivemos um substitutivo em 2021. Em 2022, em julho, tivemos uma adesão judicial na cautelar da ADPF 983. Então, naquela data, o Estado de Minas Gerais já se qualificou como estar dentro do regime, ainda não homologado, mas, efetivamente, entrou dentro do regime de recuperação fiscal. Em 2022, teve um evento burocrático aqui, da assinatura do contrato do artigo 9A com a dívida da União, do contrato de dívida com a União. Em 2023, aí foi a primeira entrega que o senhor até comentou, da primeira versão do plano de recuperação fiscal. Em dezembro de 2023, aí tivemos aquela famosa cautelar 12074, que ela concedeu prazo para o Estado de Minas Gerais esperar até a homologação do plano, esperando os projetos de lei andarem aqui na Assembleia. Então, esse prazo foi exatamente o prazo que foi julgado agora, recentemente, no dia 28 do 8, nessa cautelar 1274. Em recente, também, em junho de 2024, mandamos a segunda versão, uma atualização, já prevendo a homologação do plano do regime de recuperação fiscal, com novos números e etc., e atualizações de apontamentos que foram pela PGFN. e, finalmente, algo que já discutimos aqui, mas, no dia 28 do 8, tivemos o julgamento da cautelar 1274, que, efetivamente, ela tratava de quê? Do prazo dado ao STF para que Minas Gerais estivesse com o plano homologado ou não. O plano homologado significa que nós, naquele momento, deveríamos estar com todas as condições atendidas, as condições que estão na Lei Complementar 159, e que, na época, com o tempo, nós fomos atendendo, temos aqui também a frente, eu mostro as manifestações da PGFN, e, naquele momento ali, às vésperas do dia 28, o que nós tínhamos que restava a ser comprovado era, basicamente, a figura do teto de gasto. e, muito importante comentar, o que estava ali sendo julgado e qual seria a consequência para o Estado de Minas Gerais? Se, naquele momento, o senhor viu a sessão do STF e a fala dos ministros, mas todo mundo que teve a possibilidade de assistir àquela sessão percebeu como foram duros os ministros, as manifestações, elas foram muito duras para o Estado de Minas Gerais em termos do prazo para a homologação do regime de recuperação fiscal. Estávamos ali num polo oposto à União, que não estava recebendo o fluxo normal de pagamento da dívida com a União, e o STF tinha dado até o dia 28 para que o Estado homologasse, cumprisse as condições ou não. E quais seriam as consequências? Caso saíssemos da homologação, iríamos para o regime normal de cobrança da União, que representaria em 2024 6 bilhões de reais a mais de pagamentos. Não existia outra opção. Se nós saíssemos do plano naquele momento, em 2024 teríamos que pagar 6 bilhões a mais de União, dinheiro que não existe. Em 2025, esse número se tornaria 23 bilhões de reais. Também, o nosso orçamento completamente incapaz de absorver qualquer coisa próxima disso. Portanto, naquele momento, o que existia de opção para o Estado era a homologação. e cabe comentar, a despeito de não fazer parte dessa audiência como tema, a questão do Propag. O senhor falou, o deputado Arlen aqui também comentou, os juros básicos de indexação dos contratos da dívida com a União é IPCA mais 4. esse indexador, ele não traz uma sustentabilidade para a capacidade de pagamento do Estado no longo prazo. É um fato. O regime de recuperação fiscal, a despeito de ele ser o único plano que existe uma lei para a recuperação dos Estados superendividados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ele, com as condições atuais, ele não traz uma sustentabilidade para o estoque de dívida do Estado com a União, por conta, principalmente, do indexador que é IPCA mais 4. Aí é importante comentar, e não é uma, apesar de ser um projeto, não é um, algo, não é uma ficção, nós temos andando no Congresso Nacional um texto que foi aprovado pelo Senado, está na Câmara com o requerimento de urgência, o Propag. Com esse projeto, se pretende que o Estado de Minas atinja um indexador que seja próximo de IPCA mais 1. Esse indexador trará sustentabilidade para a dívida do Estado com a União. O rol de itens, de ativos que podem ser usados no abatimento do estoque da dívida com a União também é um rol muito maior, muito mais benéfico do que o texto que existe no regime de recuperação fiscal. Portanto, o regime de recuperação é a estrada que existe, sem ela estaríamos numa condição pior, mas o que pretendemos é que, junto com outros Estados, o governador Zema, junto com a própria União, que para o Brasil seja colocado um outro marco regulatório para a discussão do estoque de dívida dos Estados superendividados. Nós temos aí no Brasil quatro grandes Estados que representam 97% desse estoque. que são São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Outro aspecto importante que foi comentado aqui, mas detalhando, foi o decreto do governador que trouxe uma regra de teto de gasto. Esse compromisso foi assumido no momento, num diante, junto com a AGU, junto com a PGFN, junto com a Secretaria do Tesouro Nacional, foi combinado que esse decreto seria suficiente para atender a uma exigência do regime de recuperação fiscal, que é o Estado ter uma regra de teto de gasto. Então, o decreto, ele foi um compromisso para que fosse possível a realização da petição conjunta entre o Estado de Minas Gerais e a Advocacia-Geral da União, petição essa que foi essencial, uma petição conjunta, que é um acordo, petição conjunta que foi essencial para que conseguíssemos a decisão que houve pelo Supremo Tribunal Federal no dia 28 do 8, que foi a homologação do plano. Claro, com condições, como o senhor comentou, que foram até bem debatidas ali, debatidas não, foram bem estressadas pelo ministro Gilmar, mas com as condições usuais do regime de recuperação fiscal. O STF, naquele momento, ele não criou um outro regime de recuperação fiscal, ele colocou, ele homologou o Estado de Minas Gerais na lei complementar 159 do regime de recuperação fiscal. pontos de atenção, que são sempre que aí eu busco alguns temas que nós percebemos em dúvidas, em sites, jornais, dúvidas com servidores, e aí eu trago aqui só alguns poucos pontos, que, claro, podemos ter outras dúvidas que podem ser trazidas aqui à mesa, mas, primeiro, o regime e o decreto, eles não têm um efeito de congelamento de salário, não têm efeito em qualquer aspecto da vida funcional do servidor, em termos de progressão, promoção, qualquer rúbrica salarial ou a suspensão, a impossibilidade de haver concurso público. O regime, ele é um plano de recuperação em que o Estado, ele tem que prever os seus gastos. Então, nós temos ali o natural crescimento vegetativo da folha, com a progressão, com todas as verbas remuneratórias, a evolução delas no plano, nós temos a ressalva dos concursos públicos, então, a vida funcional, como ela existe hoje, ela está intocada, não altera previdência, não altera nenhum aspecto de folha, o que o plano veda, por outro lado, são aspectos novos, eu não posso criar uma rúbrica nova, porque o plano todo prevê que exista um espaço com o tempo criado para que a receita cresça e a despesa do Estado, como um todo, seja contida para que possa haver a volta ao pagamento usual da dívida com a União. Claro, estamos torcendo que o Propag seja aprovado e que nós tenhamos um estoque menor de dívida com a União, uma indexação menor dessa dívida com a União. Por outro lado, é o que existe hoje. É muito importante todos nós entendermos que o que existe hoje é o regime de recuperação fiscal. Se não estivéssemos homologados nele, estaríamos numa situação pior. E, claro, qualquer outro plano, qualquer outra oportunidade que possa facilitar e antecipar a saúde financeira do Estado será bem-vindo e, com certeza, todos nós, aí eu falo todos do Estado, Assembleia, Executivo, os poderes, de uma maneira geral, todos desejam a recuperação fiscal do Estado, porque não há como você ter serviços públicos, ter progressão salarial, não há como você dar aumento se o Estado está quebrado. A principal garantia para todo servidor é que o Estado esteja com saúde financeira que não atrase os seus salários para que possa prestar o serviço público de uma maneira ampla. Secretário, deixa eu aproveitar a passagem que o senhor falou, o senhor falou que não vai, que tudo que o servidor tem hoje está garantido, o plano não traz nenhuma consequência, mas a nossa preocupação aqui, uma das grandes preocupações são as vedações do artigo 8º, está no requerimento, está na fala do ministro Gilmar Mendes, está no acordo, está citado no acordo, porque eu li o acordo, eu ia vir para a audiência sem fazer a leitura do acordo. E aqui no artigo 8º, diz o seguinte, no caput, são vedados ao Estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal, um, a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membro dos poderes ou de órgãos de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial com trânsito em julgado, ressalvado o disposto no inciso 10 do caput do artigo 37, que é a revisão geral anual, o IPCA. Certo? Que nem isso, tem previsão, apenas 3% em 2028. Dois, a criação de cargo, emprego, função que implique aumento de despesa. Três, a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Então, a pergunta é o objetivo. O governo pode, na vigência do regime, do jeito que está colocado, encaminhar para a Assembleia um projeto de lei alterando a estrutura de carreira que implique aumento de despesa nesse momento? Entendo que não. Alterar a estrutura de carreira? É, alterar a estrutura de carreira. Alterar. Vou dar um exemplo, senhor. Eu sou defensor que os policiais militares, cabe soldado, reduza o tempo de promoção automática por tempo de serviço de 8 para 7 anos. Ao reduzir para 7 anos, você tem um aumento de despesa antecipado. É possível nesse momento? Entendo que não, deputado. Polícia civil. Os sindicatos, as associações defendem um projeto de lei e eu defendo. que altera a estrutura das carreiras da polícia civil, reduzindo o tempo de promoção nesse momento, é possível? Entendo que não. Pode continuar. Pode continuar. Continuando, o outro item muito comum uma dúvida muito comum é sobre a PEC 57, que foi um conceito de alteração, aí sim, de estrutura funcional dentro do Estado. Ela é desnecessária. É uma pergunta que, ah, o Estado de Minas Gerais vai depois tramitar a PEC 57. Ela se mostra desnecessária, a PGFN já deu aval sobre o atendimento do Estado de Minas Gerais a todos os aspectos de Previdência e de Folha. Não temos nenhum apontamento por conta da PGFN, então, logo, a PEC 57 é desnecessária. secretário, com relação à preocupação da PEC, e o senhor esqueceu de citar, e o PLC 48, porque um, tinha a proposta de varrer direitos no âmbito da Constituição e o PLC no âmbito de estatutos, lei orgânica. O que acontece? A secretária esteve aqui, neste mesmo auditório, na Comissão de Segurança por dizendo que a PEC 57 e o PLC 48 eram dois projetos de pessoal auxiliares ao regime de recuperação fiscal. Se o senhor quiser, eu exiba o vídeo ali para o senhor ver. Então, a preocupação do servidor é por isso. Então, ninguém levantou essa preocupação por um acaso, não. É óbvio que o servidor tem que ficar temeroso, porque se a PEC e o PLC avançam, nós teríamos uma varredura em direitos adquiridos. Mas quem chamou de dois projetos auxiliares do regime de recuperação fiscal foi a senhora Luísa Barreto. Então, o senhor está afirmando, garantindo que não vai prosperar. Isso? No âmbito do regime de recuperação fiscal, a PEC 57, ela é desnecessária. A PEC e o PLC, que são os dois. O senhor está falando só da PEC. Os seus auxiliares estão balançando a cabeça e dizendo que sim. Os dois. É que eu estava tratando apenas da PEC. Outro aspecto importante... que... E o PLC também. O PLC também. Isso tem que ficar registrado mesmo. Não tem palavra. Hoje nós estamos com o regime homologado. Hoje nós estamos com o regime homologado no âmbito do STF. É um fato. Temos ali todas as condições, todos os itens necessários para adesão estão lá. secretário, só um detalhe. Durante a apresentação, o secretário de Fazenda e de Planejamento disse que o plano pode ser alterado a qualquer momento de dois em dois anos. Se o senhor quiser, eu mostro aqui. Mas ele pode. Pois é. Está escrito. Então, a preocupação aqui dos servidores é por isso. É porque pode ser alterado. Pode ser alterado de dois em dois anos. Está aqui. A apresentação não é minha, não. É da CEF. Então, pode piorar. Aquilo que está ruim pode ficar pior ainda. Então, quando a gente pergunta para o senhor se tem a chance de tramitar, de prosperar na casa, de continuar a tramitação até que o PLC, é porque o plano pode prever alterações ao longo. Detalhe, secretário. São dois projetos auxiliários ao regime. O senhor pode continuar. Maravilha. Outro tema importante. Não tem maravilha. só se for para o senhor, porque para nós não tem maravilha nenhuma. Eu estou falando da continuação. Desculpe. Não, por favor. Pode continuar, por gentileza. Outro tema, o decreto de teto. Ele não afeta o orçamento de maneira específica de qualquer poder do Executivo. Na realidade, ele é um regime, uma regra de teto para todo o Estado de Minas Gerais. Claro, nós temos as limitações da lei orçamental, e toda a questão da receita e da despesa é discutido com os poderes no trâmite normal da LOA, que estamos, inclusive, em plena fase de discussão junto com os poderes das despesas para o ano de 2025. Outro tema foi a motivação, eu já comentei, mas é melhor repisar, é a importância, a essencialidade do decreto de teto de gasto. Ele foi uma exigência da AGU junto com a PGFN no acordo que gerou a petição conjunta no STF. Sem isso, não teríamos a petição conjunta, sem a petição conjunta, para quem assistiu aquela sessão do STF, nós estaríamos, com certeza, em maus lençóis. eu imagino que não teríamos conseguido a homologação do regime de recuperação fiscal e aí, de novo, sendo muito claro, sem o regime homologado, teríamos a exigência imediata de seis bilhões de reais, sem capacidade de peticionar nada a ninguém. Nós já estávamos ali no STF, não existia o que peticionar. Então, o Estado de Minas Gerais estaria numa situação pior do que estamos hoje, sem aquela decisão no STF. Outro tema, que aí faz parte da discussão, do projeto político, não só do Estado de Minas Gerais, mas dos Estados superendividados, é a tramitação do Propag. É um texto que tem sido discutido não só com os Estados, Sul, Sudeste, mas com todos os Estados do Brasil que interessa para o equacionamento da dívida desses Estados com a União. Importante comentar, ele, como está aprovado no Senado, o texto aprovado no Senado, ele traz uma possibilidade de uma sustentabilidade que não existe hoje para o estoque da dívida de todos os Estados. Nós estamos só de Minas, nós estamos falando só de Minas. a indexação que existe hoje, ela não traz sustentabilidade, ela é desproporcional ao crescimento do PIB desses Estados, ela é desproporcional ao crescimento da receita tributária desses Estados, e, portanto, é essencial que nós consigamos um texto, um regulamento diferente para essa questão federativa que é a dívida pública dos seus entes com a União. realmente não podemos imaginar que numa federação nós tenhamos esse tipo de situação em que nós estamos fazendo transferência líquida de recursos para um outro ente, no caso, a União. E, por último, deputado, só um resumo das medidas que já foram atendidas no âmbito da Lei Complementar do 5.9 e que a PGFN já se manifestou, as medidas do regime próprio de previdência social, medidas de previdência complementar, medidas de pessoal, desestatização, autorização para leilão reverso, gestão financeira centralizada, foram todas atendidas e nós já temos isso em parecer da PGFN. Dois itens que restaram ainda sem o parecer da PGFN especificamente, eles já foram enviados, um deles já foi enviado à PGFN, que foi a redução de incentivos, é algo que, até de difícil comprovação, porque a gente está falando aqui dos incentivos não confasados, Minas Gerais não possui nenhum incentivo não confasado, portanto, nós estamos ali numa nota técnica e num conjunto de argumentos, tentando mostrar para a PGFN que não existe recursos não confasados, que não passaram pelo Conselho Nacional das Receitas Estaduais, que é o CONFAS, portanto, nós entendemos com atendido. E o outro ponto é o teto de gasto, ele restou atendido na forma do decreto que foi falado na petição conjunto ali na época da sessão do STF do dia 28 do 8. Portanto, todas as condições de entrada e manutenção ao regime de recuperação fiscal foram atendidas e ficaram claras ali naquele momento na sessão do STF do dia 28 do 8. Deputado, eu terminei? Secretário, eu fico ouvindo o senhor, fico muito incomodado com determinadas falas, se eu não falar aqui eu vou para casa até assim, meio envenenado, você entendeu? Fico absorvendo aqui e como eu não posso ir embora, registro aqui a presença do nosso colega e brilhante deputado professor Cleito, que nos honra muito sempre aqui na Comissão de Segurança, eu até senti muita falta dele, falei com o nosso querido assessor Getúlio, estava sentindo a falta dele, seja registrada a presença do professor Cleito, colega deputado e combativo e companheiro nosso aqui sempre nos auxiliando na Comissão de Segurança Pública. Secretário, o senhor quando fala do decreto e eu ouvi uma fala do senhor aqui que nos falou que durante a negociação, a conciliação em Brasília ficou acertado, nós faremos um decreto e o senhor publicou aqui dizendo que não era, não, o governo deu foi duas pernadas, vou repetir o que eu falo nas minhas redes sociais e vou repetir para o senhor aqui, o governo deu duas pernadas na Assembleia, primeiro, porque foi ao judiciário e não precisou aprovar o projeto de lei 202, que é o projeto que a lei complementar 159 determina que tem que pedir autorização legislativa, primeira pernada, se eu for embora sem falar isso para o senhor aqui, secretário, eu vou envenenado, e a segunda pernada foi o decreto, porque teto de gasto não fixa para o decreto, mas sim por lei complementar conforme também, coincidentemente, o artigo 159 da Constituição do Estado. Quando a Constituição do Estado foi feita, secretário, eu estava no corpo de tropa, eu estava lá na Rotam, comandando viatura da Rotam, que foi em 89, então eu não estava aqui, eu não legisleio sobre isso, então está lá no artigo 159 da Constituição do Estado, teto de gasto, matéria financeira, só pode ser fixado por lei complementar. Zema deu duas pernadas escandalosas, vexatória na Assembleia Legislativa, então é bom deixar isso aqui consignado. e, vou falar em decreto, seria bom o senhor explicar, nós estamos citando aqui, o decreto está no requerimento, viu, secretário, o senhor pode ficar tranquilo que eu sou, vou cumprir aqui o regimento. O paráfro nono, e muita gente não prestou atenção nesse decreto, o decreto 48.8.86, de 28 de 8 de 2024, que o Zema estava pronto com ele na gaveta, terminou a conciliação, ele publicou de forma, em edição especial. Ele diz o seguinte, doutora Camille, lá no paráfro nono, paráfro nono, do artigo 5º, e eu queria que o secretário pudesse traduzir melhor para a gente. O cumprimento do limite de que trata o capítulo será apurado com base no crescimento agregado às despesas primárias empenhadas dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, e depois os órgãos independentes, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria. cabendo ao executivo, então presta bem atenção aqui, cabendo ao executivo assumir a compensação de eventual crescimento das despesas dos demais poderes e órgãos acima do limite, com o objetivo de garantir o cumprimento de normas constitucionais e legais. Então, cabe ao executivo cumprir. A Assembleia, se você pode ficar tranquilo, tem mais de 20 anos que a Assembleia devolve dinheiro para o executivo todo final de exercício. Mais de 20 anos a Assembleia faz a devolução. E a pergunta é a seguinte, secretário, com base no decreto, que o senhor certamente participou, da feitura, quer dizer então que se o poder judiciário ou o Ministério Público ou o Tribunal de Contas gastar um pouco mais é o executivo que vai cobrir isso mesmo? É isso mesmo? Está escrito aqui? É isso que está escrito. E o senhor permite só um adendo. Lógico. Claro, isso nós temos os limites da capacidade do Estado a absorver esse teto de gasto e tudo isso é discutido num processo legislativo usual que é o da lei orçamentária anual. Estamos exatamente tendo esse debate com os poderes porque essa regra como foi colocada pelo senhor foi a regra de teto de gasto publicada pelo governador é o que está escrito mas não significa que o Estado consiga absorver totalmente qualquer aumento de gasto. Mas isso faz parte normal do debate da lei orçamentária e como o Estado vai se estruturar em relação a previsões de receitas para o próximo ano. Bom, tradução. Se o judiciário gastar para mais o Ministério Público o Tribunal de Contas vai tirar dinheiro do Poder Executivo como o Poder Executivo já tem muito dinheiro para pagar os servidores então a corda vai arrebentar para o lado mais fraco novamente. Repito se alguém quiser pesquisar a Assembleia já devolve recursos todo ano há mais de 20 anos para o Poder Executivo então não será com a Assembleia esse problema. Não é porque eu estou fazendo a defesa da Assembleia não até porque aqui cita todos os órgãos de poderes se fosse o caso da Assembleia eu falaria a Assembleia também mas não é o caso porque aí senão eu seria injusto aqui com quem preside a casa. Secretário a última pergunta eu vou passar a palavra aqui aos demais. No regime de recuperação fiscal o decreto do teto de despesas primárias é permitido o crescimento vegetativo da folha de pagamento de pessoal acima da inflação? crescimento vegetativo decorre de que? Quinquênio bienio triênio advérbio promoção progressão tudo aquilo que está previsto em lei que o servidor adquire com o tempo. Então vou repetir no regime de recuperação fiscal com o decreto do teto das despesas primárias é permitido o crescimento vegetativo da folha de pagamento de pessoal acima da inflação? Sim na realidade não é nenhum critério nós temos uma previsão de crescimento vegetativo exatamente pela manutenção de todas as verbas naturais da situação atual de cada carreira de cada servidor então progressões quinquênios férias prêmio o que for vai seguir o seu fluxo normal e daí é que surge o crescimento vegetativo ele cresce a folha crescerá pela evolução normal dos atos e fatos da carreira de cada indivíduo de cada carreira deputado caporiz o vassalense tem a palavra em seguida o coronel cirilo terá a palavra deputado caporiz o vassalense tem a palavra obrigado presidente saúdo a todos os presentes que estão aqui representantes de classe para essa audiência pública que é tão importante secretário Luiz Cláudio talvez se eu não conheça o meu trabalho mas eu gosto que as pessoas saibam que eu sou inimigo da esquerda eu detesto a esquerda política e sinceramente se depender de mim eu faria de tudo para derrotá-los e eu quero que os líderes comunistas desse país sejam presos e que a gente jogue a chave fora assim como eu sou inimigo da esquerda o governador Romeu Zema é inimigo dos servidores públicos só que ele não assume como eu assumo e ele acaba cometendo alguns erros por causa do ódio que ele tem aos seus inimigos e eu vou citar aqui um personagem histórico muito sábio que falava o seguinte jamais odeie o seu inimigo pois o ódio cega o raciocínio por ódio aos servidores públicos que em sua esmagadora maioria não votam no Zema o Zema prejudica a população de Minas toda a população e ele se volta até mesmo para o governo do Lula lá por que que a esquerda está tão calada agora em relação ao regime de recuperação fiscal por que que os parlamentares do PT do PSOL do PCdoB e outros dessa casa já não estão falando mais nada população de Minas Gerais é porque o governador Romeu Zema sentou ao lado do presidente Lula para poder aprovar esse absurdo aqui e todos nós sabemos mas ninguém fala mas não tem problema eu não preciso esconder essa realidade da população porque eu não estou com o Zema e muito menos com o PT então na hora de prejudicar o inimigo em comum aí não tem problema ele se une ele faz o que for para poder prejudicá-los fala que é um grande gestor teve quatro anos governando durante o governo do Bolsonaro com a pessoa que estava ali à disposição para ajudar o estado de Minas ele nada fez para resolver o problema do regime de recuperação fiscal e aí vão falar que ele está se importando agora em tentar resolver as coisas nós como homens públicos como políticos devemos lutar contra o estelionato eleitoral sabe o que é o estelionato eleitoral é na época da campanha você fazer promessas e depois após assumir jamais cumpri-las ele prometeu recomposição anual de perdas inflacionárias ninguém o obrigou a falar isso meu Deus ninguém o obrigou agora ele fala que vai ter só um aumento de 3% não uma recomposição obrigado uma pequena recomposição de 3% em 2028 isso significa que para prejudicar o servidor público o Romeu Zema está o prejudicando em quase 50% de perda salarial em 9 anos com uma recomposição de 3% em 2028 mas aí eu falo aonde que o povo mineiro entra dentro dessa somatória terrível muito simples quem paga essa conta é o povo porque hoje só o número de homicídios no ano passado o desse ano está aumentando mais o secretário o aumento foi de 25% todos os crimes violentos estão aumentando eu recebo reclamações todos os dias de pessoas de Minas Gerais que vão ao meu gabinete e falam eu estou tendo problema com criminalidade no meu comércio eu estou tendo problema no meu bairro que tem estuprador que está solto lá eu estou tendo problema de homicídio e as pessoas estão morrendo porque não tem policial na rua o efetivo está acabando não existe segurança pública sem policial fardado na rua para fazer o seu trabalho o governador Romeu Zema perdeu todos os servidores públicos o único a única classe que poderia estar ao lado dele dos servidores é a segurança por quê? porque enquanto a esquerda gosta de bandido a direita gosta de policial isso é tão óbvio mas ele conseguiu perder até mesmo os policiais porque com o microfone o Romeu Zema é o político perfeito tanto que eu votei nele falo não nós temos a melhor segurança pública de Minas Gerais mas com a caneta lá dentro da sala dele longe do microfone é só pancada é só realmente sacrificando o servidor da segurança pública e aqui esse regime de recuperação fiscal sempre que eu faço esse discurso alguém aparece e fala o seguinte mas o que você faria no lugar do governador? gente a coisa mais errada que existe é quando alguém tenta atacar o empresariado o empresariado que leva esse país nas costas trabalhando gerando renda e aí eles falam o seguinte o Romeu Zema está tratando o estado de Minas Gerais como se fosse uma empresa isso é mentira nenhum empresário no mundo faria um regime de recuperação fiscal tem uma dívida de 165 bilhões ele pega vai pagar 104 bilhões de serviços da dívida serviço da dívida é outro nome para juros porque no serviço público a coisa é diferente juros ele vai ficar nove anos pagando 104 bilhões de juros sem abater um único centavo da dívida principal então ele vai ver em nove anos essa dívida crescer de 165 bilhões para 210 bilhões o governador jamais faria isso com as empresas Zema ele faz isso com o estado empresário nenhum no mundo trataria a sua empresa dessa maneira isso é um fato é simplesmente inexplicável e aí para poder prejudicar aqueles que ele odeia ele foi lá sentado ao lado do Lula para aprovar esse regime de recuperação fiscal e agora o secretário vem aqui Luiz Cláudio e fala do Propag os senhores do governo Zema jamais se preocuparam com o Propag jamais isso aqui nasceu dentro dessa casa pelas mãos do nosso presidente eu reconheço o trabalho do deputado Tadeu Martins Leite que ele idealizou o Propag e levou para Brasília e que é uma alternativa que vai poupar o servidor público e principalmente o povo mineiro que não tem mais condição de ser sacrificado porque quem paga a conta do estado já que o estado não gera renda somos todos nós da população através da nossa arrecadação de impostos é assim que a coisa funciona então quem primeiramente está sendo traído não é o servidor é o povo porque o povo depende desses serviços então eu queria só realmente deixar essa questão aqui bastante clara não tenho intenção nenhuma de fazer nenhuma pergunta porque tudo que tinha de ser falado na minha concepção já foi mas eu quero só fechar esse discurso lembrando que o servidor que está sendo sacrificado não é da elite quando o Romeu Zema fala que é contra o servidor ele não está lutando contra os super salários ele está é colocando essa conta no rabo do soldado da professora da técnica de enfermagem é sempre a base podem ter certeza o alto salário do funcionarismo público está garantido por esse desgoverno dessa falsa direita chamado Romeu Zema obrigado presidente a direita vive em Minas Gerais obrigado passo a palavra ao presidente da associação dos oficiais da polícia militar do bombeiro militar o coronel PM Ailton Cirilo da Silva o senhor tem a palavra bom dia a todos cumprimentando o presidente da comissão deputado Sérgio Rodrigues muito obrigado pelo convite sempre que convidar estaremos presentes na defesa da sociedade como um todo em especial dos militares do estado de Minas Gerais cumprimentar o deputado Caporizo deputado Arlen Santiago secretário de fazenda que nem sempre a gente tem essa oportunidade de estar aqui fazer algumas indagações colaborar para o bom debate doutor Luiz Cláudio Lourenço cumprimentar a doutora Andréia da polícia civil é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo tem habilidade tem competência e cada vez mais trabalha por engrandecimento da nossa polícia civil doutora Camille subtenente Éder o Emerson o Dantas e todas as autoridades presentes que nos acompanham nesse momento e cumprimentar também as pessoas que nos assistem por esse canal serei bem breve porque as perguntas as indagações que farei aqui são indagações pertinentes e que a todo momento esse clamor chega nas associações pegar um gancho aqui na fala do Caporizo estamos sim deputado um ambiente muito árido muito sem horizonte sem esperança no governo neoliberal que cada vez mais se torna o Estado mínimo deixando ausente carente a população sociedade de uma forma geral através de que dessa degradação dos serviços oferecidos à sociedade aí parte da segurança pública educação saúde de outros benefícios que são inerente ao Estado prestar a nossa segurança eu gostaria que o doutor Luiz Lourenço pudesse clarear mais o que já foi dito e eu aqui represento uma classe de gestor e que a todo tempo nós temos que fazer um trabalho hercúleo na medida de motivar os nossos policiais e aí eu pergunto ao senhor vou fazer aqui quatro colocações gostaria que o senhor pudesse ajudar aqui na construção dessas respostas o regime de recuperação fiscal como já foi dito pelo senhor não veda a concessão de reposição das perdas inflacionárias eu pergunto atingindo o teto como fica isso eu tenho ainda dúvida sobre isso tenho dúvida e partir de um princípio que tem um horizonte 3% em 2028 sendo que o nosso poder de compra hoje se a gente pegar como marco temporal 2015 nós estamos aproximadamente numa perda de 37 38% do poder de compra dos nossos salários pegando somente o IPCA segundo questionamento doutor Luiz Rio Grande do Sul Rio de Janeiro na fala e na análise de vários técnicos jornalistas já disseram que lá não deu certo e que a dívida lá também aumentou por que isso e me parece que o senhor é do estado de janeiro uma cidade linda gosto de frequentar bem lá terceiro o ano passado nós tivemos um seminário aqui onde o deputado Lucas Lasmar idealizou como tema endividamento de Minas Gerais participaram aqui dezenas de pessoas técnicos políticos políticos já aposentados pessoas que detêm o conhecimento não é fala do coronel Cirilo e parece que numa das contribuições do secretário então Gustavo Barbosa já disse já dito pelo Caporezo passaríamos de 165 bi para 210 bi no final do período da recuperação fiscal aí eu pergunto para o senhor também essa dívida ela não é impagável ou é impagável já finalizando aqui a inserção ao regime de recuperação fiscal tendo aqui no Estado um conselho gestor de três pessoas sendo uma do Estado e duas da União mormente técnicos que não vão viu o presidente dessa comissão Sérgio Rodrigues eles não vão adotar nenhuma medida que não esteja prevista na legislação inclusive o artigo 8 que trata das vedações aí eu fico assim temeroso porque esses técnicos pelo que a gente já tem conhecimento sempre nós estamos em Brasília juntamente com subtenente Eder e já foi aventado que os técnicos que virão para esse conselho gestor que em tese serão a governança do Estado não farão nenhuma concessão que não estiver na legislação então a minha preocupação é essa e já finalizando senhor Luiz Cláudio eu posso repetir depois para o senhor concatenar as ideias aí estou anotando aqui como ficaria então a questão de uma possibilidade de um congelamento de salário e também um congelamento na fluidez da carreira porque as duras penas Minas Gerais construímos aqui uma legislação que ela tem fluidez na carreira então o soldado o cabo o sargento ele sabe até onde vai chegar normalmente também o oficial ele sabe até onde vai chegar no momento que o senhor frustra isso aí vem de novo aquilo que a gente já vem falando há algum tempo a governança Zema ela consegue desmotivar a todos nós já foi dito aqui também o crescimento da criminalidade e eu já vou fechar na questão do efetivo foi muito dito pelo presidente da comissão sargento Rodrigues efetivo é algo sério muito sério o sargento Rodrigues sabe que eu tenho um filho que é militar está no bombeiro lá não está trabalhando 24 horas não sargento Rodrigues está trabalhando 36 e todo dia que eu vejo quase pouco vejo ele chega com foligem cheirando a foligem eu tenho que falar para ele tirar a roupa lá fora porque senão a casa fica toda com cheiro de foligem então esse empenho que nós damos essas entregas que nós damos eu estou falando pelo bombeiro aqui mas a polícia militar o sócio educativo o sistema penal como um todo também estão fazendo as entregas muito incoerentes com o estado e eu não vejo uma coerência uma respeitabilidade do estado com as forças de segurança pública do nosso estado já disse numa live juntamente com o subtenente Eder eu vou falar o Eder aqui porque a gente sempre faz uma dobradinha não me traz prazer nenhum sargento Rodrigues ter que falar mal da governança seja lá qual for de qual partido isso não me traz prazer mas esse filme nós já vimos antes e o que a gente espera que seja um estado um estado promissor um estado agregador um estado que promove a riqueza que promove o emprego mas com solidez pensando na pessoa eu tenho certeza que como empresário nunca ele faria um trato desse com a União que é um trato de agiotagem e naquele seminário que eu participei só fechando aqui foi falado muito em fazer uma auditoria nessas questões pontuais da dívida porque o juro cobrado era um juro muito abusivo e nós sabemos como e quando a origem dessa dívida se a gente for pegar pra valer e verificar o quanto que foi pego de empréstimo talvez seja um décimo desse valor que está sendo cobrado hoje ou menos então fica aqui os meus questionamentos gostaria que se eu pudesse verbalizar pra todos nós principalmente para o militar que está nos escutando agora nesse momento essas questões que muito preocupam todos nós e que chega quanto mais nas associações por gentileza secretário o senhor tem a palavra tá perfeito foram várias perguntas se eu esquecer de alguma o senhor me fala mas começando aqui pela questão de um eventual limite do teto de gasto para o crescimento vegetativo da folha a folha ela representa não representa a totalidade das despesas do estado então o teto é um limitador para o total de despesas do estado de Minas Gerais no entanto a folha está ali nos seus 40% a 47% dessas despesas portanto há um espaço de crescimento agora o teto de gastos é uma regra de controle de despesa não só para todas as despesas do estado e a folha é um dos itens esse crescimento vegetativo se ele subir a tal ponto não não alcança não alcança estatisticamente um modelo de teto de gasto ele não vai limitar esse crescimento outro ponto que o senhor trouxe foi a questão do regime e a experiência que outros estados que estão ou passaram por ele qual foi a percepção aí eu posso falar do Rio de Janeiro especificamente antes do regime de recuperação fiscal os salários estavam parcelados o Rio de Janeiro ficou durante um ano ano e meio com salários atrasados por cerca de três meses de todo o funcionalismo aposentados pensionistas custeio absolutamente interrompido a política pública interrompida isso foi muito grave o regime de recuperação para o estado do Rio de Janeiro por exemplo significou a manutenção dos salários desde aquela época não se tem notícia de atraso de salário e o estado tem conseguido honrar os seus pagamentos mas a dívida pelo que parece aumentou não, não vou chegar lá o senhor está certo e vou chegar lá mas o grande ponto é o regime de recuperação trouxe previsibilidade e a manutenção das políticas públicas o senhor está corretíssimo em falar que o regime de recuperação fiscal ele não traz sustentabilidade para esse estoque porque isso o governador Zema falou N vezes a indexação ela é muito grande em relação ao estoque e a capacidade de pagamento do estado vis-a-vis do crescimento pela ótica de crescimento do PIB pela ótica de crescimento da receita tributária existe uma falta de sustentação entre a capacidade do estado pagar e o crescimento desse estoque seria muito assim muito bom se o estado conseguisse acabar com esse estoque de 160 bilhões mas não existe essa capacidade porque ele cresce por uma indexação superior a geração de riqueza por parte do estado agora isso acontece para o estado de Minas Gerais para o Rio de Janeiro para todos os estados São Paulo também existe uma todos estão submetidos à mesma lei e por outro lado não existe uma opção de você não pagar o senhor falou em auditoria não existe nada mais auditado do que a forma de cálculo da dívida de qualquer estado temos o tribunal de contas do estado temos o TCU temos a secretaria do tesouro nacional tudo isso é contratado calculado nas vírgulas então portanto e por outro lado legal o próprio tesouro nacional ou o estado de Minas Gerais não tem capacidade de alterar os termos desse contrato são leis federais que estipulam como o PROPAG está sendo proposto é que estipulam a forma como essa questão federativa do estoque da dívida pública ela será tratada então existe uma rigidez muito grande não só no contrato mas também na forma de cálculo e da auditoria desse cálculo então eu não acredito que nem assim que exista nenhum buraco na forma de cálculo dessa dívida ela já é um tema altamente auditado outro ponto que o senhor trouxe aqui bom sobre a questão da dívida ser impagável exato sim não é o impagável pelas condições do estado sim eu concordo com o senhor é um perfil de dívida que hoje com a indexação e com a capacidade do estado não existe não existe sustentabilidade isso é claro o governador fala vários governadores falam o Eduardo Leite o governador Cláudio Castro todos falam a mesma coisa São Paulo apesar de ter uma grande dívida ele tem uma capacidade de pagamento muito grande São Paulo é São Paulo São Paulo tem um maior estoque de dívida com a União 400 bilhões de reais mas também ele é o estado que mais arrecada então percentualmente em relação à receita o fluxo de pagamento ele é suportável mas para outros estados como Minas Gerais Rio de Janeiro Rio Grande do Sul é insustentável por isso que todos os governadores eles têm participado de uma outra da criação de um outro marco legal para essa questão federativa que é a dívida dos estados com a União deputado conselho gestor o senhor tem mim eu vou porque eu sou com devido respeito a pessoa do senhor mas está divagando um pouco sobre eu queria por gentileza mais objetividade nas respostas foram sete perguntas aqui eu estou caminhando deputado vou tentar focar aqui sobre o conselho de supervisão sim ele vai são três funcionários públicos indicados e eles claro eles vão ler a lei complementar no 5-9 e eles vão ler o regime de recuperação fiscal as ressalvas por outro lado nós estamos não só voltando desde 2022 desde 2022 nós estamos sob supervisão do conselho e temos sobrevivido temos justificado temos tratado e faz parte desse marco regulatório da lei complementar no 5-9 e aí de novo vamos torcer para que um novo marco surja na forma do propague que efetivamente traga a solução para a dívida do estado de Minas Gerais ok obrigado secretário vou passar a palavra mas eu quero dizer o seguinte Flória o meu Zema defendeu esse regime de unhas e dentes desde o primeiro momento a segunda opção foi capitaneada defendida pelo presidente da Assembleia se chama deputado Tadeu Martins Leite indo a Brasília e tendo as tratativas com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco o meu Zema defendeu o regime de unhas e dentes durante seis anos dizer que o indexador da dívida é que o indexador da dívida é horrível acho que até o menino lá do quarto ano primário já sabe disso não é subtenente todos nós sabemos porque uma dívida de 165 bi isso é que o secretário da Fazenda teve aqui o seu antecessor nós pagaremos 104 bilhões ao longo de nove anos de juros sairemos de 165 bi para o final da dívida 210 bi então não paga nunca não vai pagar nunca no regime não paga nunca nós sabemos disso só que o sacrifício maior é o lombo do servidor é isso que está a indignação do servidor e justamente aquele que faz o Estado funcionar Marcelo porque não é secretário de Fazenda que leva a política pública lá não não é secretário da Educação não é o secretário de Segurança não quem leva a política pública é o chão da fábrica que entrega a política pública na ponta da linha mas eu tenho que deixar isso aqui consignado talvez não com a mesma entonação e ênfase aqui do deputado Caporezzo mas Romeu Zema negou outra alternativa seis anos tanto é que ainda foi lá ainda passou a perna na Assembleia para aderir então quando o senhor fala de Propag Propag não é iniciativa de Zema Propag é iniciativa de Itadeu Martins Leite e Rodrigo Pacheco porque qualquer um cidadão na fase da terra que sabe somar dividir multiplicar sabe que IPCA mais 4% mais 4% não paga nunca nós vamos ficar nessa caminha de fogo por isso que o servidor rejeita tanto o regime por isso que nós rejeitamos não é por acaso não essa palavra ao subtenente Éder e depois a doutora Camila por gentileza subtenente Éder bom dia a todas e todos a sua do nosso presidente deputado sargento Rodrigues cumprimento aos parlamentares a todas as autoridades componentes da mesa doutor Matheus prazer em rever o senhor e pensar que em junho de 2013 quando nós fazíamos aquela pós-graduação ali na fundação João Pinheiro nós vimos aquele movimento passando nós pensamos estamos chegando ao fim do mundo coisa pior ele estava por vir e veio a partir de 2018 2022 com o governo Romeu Zema mas vamos lá eu vou pegar emprestado aqui deputado sargento Rodrigues e senhores tem vários bachareis advogados e pra iniciativa privada existe uma uma teoria que a gente chama de teoria dos ciclos concêntricos e eu vou trazer emprestado aqui por mais forçoso o que seja doutora Camila quando nós ouvimos aqui nosso secretário dizer que a PEC 57 o PLC está sepultado tem uma lógica para isso o governo do estado abre mão da assembleia legislativa para governar ele está governando Minas Gerais através de decisões decisões do STF e o nosso secretário ele disse aqui por mais de uma duas ou três vezes o acordo está homologado o acordo está homologado e quando eu faço pego emprestado a teoria dos ciclos concêntricos é para dizer que tudo que é de vir ou que necessário for para a implementação do regime de recuperação fiscal por lei será feito por esse governo ou por decreto não, lei por decreto porque veja bem é isso que eu quero dizer deputado o decreto ele já pede a validade no STF ele já pediu a validade do decreto no STF com base em teoria dos ciclos concêntricos primeiro eu consigo aprovação dentro do STF do regime de aprovação e adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal o que é que eu preciso olha eu preciso um decreto de gasto a assembleia não vai votar o que é que eu faço vou ao STF e o que é que ele vai vir agora eu não tenho dúvida sobre isso está muito cristalino ele sedimentou todo o espaço necessário para que os nossos direitos sejam cerceados através de uma canetada do STF porque ele vai dizer o seguinte olha se você STF homologou o regime de recuperação fiscal se homologou o decreto do teto de gasto eu preciso também que os direitos aos servidores sejam congelados porque olha a persistir esse dado nós aqui travamos N debates aqui secretário a despeito a despeito não desculpa acerca da nossa recomposição das perdas inflacionárias e esbarramos com a secretária Luísa Barreto dizendo o seguinte olha qualquer coisa que ultrapasse o limite prudencial de gasto com o pessoal eu não posso conceder e aí quando o Conel Cirilo pergunta se isso impactará nas promoções olha a matemática ela não falha o português eu posso dizer nós vai nós foi mas os dois e dois são quatro se eu congelo o teto de gasto eu não aplico a reposição das perdas inflacionárias e se isto é limitado ao IPCA é humanamente impossível dizer que não haverá que o crescimento vegetativo da folha não esbarrará no teto do limite de gasto com o pessoal eu acompanhei uma entrevista do senhor secretário na 98FM o senhor disse duas coisas uma o senhor confirmou aqui o Ricardo Kertzmann pergunta ao senhor ali por volta do minuto 17 18 se os demais poderes ultrapassarem o limite do teto de gasto o senhor disse no executivo dá conta dele está no decreto o senhor afirmou isso e tem uma outra coisa que eu também só falo naquela entrevista da 98 e que deixa a gente um pouco preocupado é isso eu vou lembrar é que a escada de projeção se for usar essa expressão que a escada de projeção lembrei agora deputado isso é muito grave que a escada de projeção se for usar essa expressão ela prevê que o estado terá condições de pagar entre os próximos dois e três anos eu não quero ser deviano e afirmar que são dois mas são dois e três anos então isso significa dizer que a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal é para deixar tão somente doutora Camila esse governo numa situação mais confortável ele diz eu tenho ela aqui eu não trouxe mas enfim o senhor diz que entre dois o senhor usa a expressão escada é pagável entre os próximos dois e três anos dois e três anos então ou seja fim desse governo início do próximo que nós quer sabemos quem vai assumir o estado de Minas Gerais então assim já dadas as considerações e aquilo que o senhor já respondeu ao coronel Cirilo eu pergunto ao senhor o Propag está para ser votado teve um pedido de requerimento de urgência para ser votado qual a intenção do governo se passar o Propag é permanecer no regime de recuperação fiscal ou aderir ao Propag ou isso sequer foi ventilado essa é uma pergunta bem objetiva se o senhor puder responder e a outra questão sim que salta aos olhos é que isso estava sendo gestado há muito tempo porque bastou homologação no STF no dia 28 que na edição extraordinária do mesmo dia 28 nós temos o decreto de teto de gasto e agora deputado santo rodrigues é para essa casa tenho respeito enorme por essa casa todos os parlamentares porque aqui nos é dado voz mas me salta aos olhos eu não sei se eu posso usar aqui essência conivência silêncio porque o governo do estado começa a governar a partir de decisões doutora Camila do STF que primeiro ultrapassa a dimensão da votação do regime de recuperação fiscal nós tivemos essa casa por N vezes e essa casa não se manifestou juridicamente nós temos agora um decreto em tese ou na prática ele está em vigor essa casa não se manifesta e a manifestação contrária é tão somente do conjunto de servidores sejam eles civis militares da área de saúde educação que é contra a vigência e eficácia desse decreto e aí para concluir em que pese não ser objeto dessa audiência deputado santo rodrigues mas esse governo ele adotou como medida o STF basta ver que a DPF 1184 que diz respeito as questões previdenciárias nosso Instituto de Previdência dos Servidores Militares que reiteradas as decisões inclusive em segundo grau em primeiro e segundo grau suspendendo a cobrança de 10,5% para 8% a título de nossas contribuições previdenciárias o governo vai ao STF dizer o Emerson olha faz o seguinte para tudo aí porque suspende essas decisões aí ou seja um governo que eu disse aqui numa entrevista há pouco que nós não precisamos sair do Rodrigues nós não precisamos de sair do Brasil e ir na Venezuela para ver como é que governa um governo ditador basta vir para Minas Gerais porque ele tirar do poder executivo do poder legislativo que é a casa do povo que podemos ser derrotados ou podemos ser vencedores aqui mas tirar o debate o debate público o debate da legislação isso para mim beira o autoritarismo e a ditadura então a gente não precisa ir na Venezuela não basta vir para Minas Gerais que nós vamos sentir o que é isso aqui assembleia silente do ponto de vista jurídico os servidores correndo atrás de um prejuízo que já é prejuízo o governo cria uma narrativa de que não haverá prejuízo para o conjunto de servidores e aí o deputado sentou-liz uma pergunta para a vossa excelência para eu entender porque a casa tem que votar alô e LDO e a partir desse decreto ela vai precisar alô e votar alô e LDO vai ser com base porque o governo manda uma mensagem com orçamento ele manda uma mensagem com orçamento ele vai precisar mandar porque basta pegar porque se ela prever para o ano seguinte o mesmo com o IPCA basta ele repetir o ano que vem ao orçamento que votou esse ano e aplica o IPCA não vai precisar mais nada e que me salta os olhos e a preocupação nós já sabemos deputado já debatemos com vossa excelência em outros fóruns de debate e aí essa mensagem para os servidores para os militares estaduais a nossa saúde é cara de fato ela é cara ela gira na ordem de 800 milhões de anos uma média de 80 milhões de meses a inflação da saúde ela gira sempre acima de 20% apenas o IPCA olha para esse ano pode ser que talvez nós nem tenhamos problema pode ser que para esse ano nós não tenhamos problema porque o orçamento foi votado aplica-se esse ano mas para o ano que vem e aí secretário a pergunta para vossa excelência objetivamente com relação a nossos servidores militares estaduais qual o impacto do teto de gasto para com a aplicação na saúde dos policiais e bombeiros militares com base na lei 10.366 que a gente está em vigência mas aí o governo do estado vai dizer que é o ofício 293 que é 3954 enfim mas efetivamente do pano de vista de gasto considerando que nós temos uma inflação na área da saúde da ordem de 20% qual o impacto na saúde no atendimento à saúde dos militares estaduais do estado de Minas Gerais muito obrigado secretário o senhor tem a palavra obrigado bom duas perguntas primeiro sobre a questão da evolução do texto do propague eu já comentei é fundamental que todos nós entendamos que o que existe hoje de marco regulatório para qualquer tipo de envidamento de estado é o regime de recuperação fiscal sem ele o que nós temos nós temos uma exigibilidade esse ano de 6 bilhões de reais e do ano que vem de 23 bilhões de reais não existe como circunavegar isso isso está claro quer dizer então o regime de recuperação ela é a melhor opção para o gestor dentro do que existe hoje de legislação seria muito interessante se pudéssemos não pagar a união seria fantástico não existe essa opção a união tem a capacidade de fazer o arresto de contas do estado já havia acontecer no Rio de Janeiro essa decisão do dia 28 do 8 do STF era a data final para o estado de Minas Gerais para estar com o plano de recuperação fiscal homologado ou não se quem assistiu tem perfeita noção de quão grave que foi aquela sessão se não saíssemos de lá sem o plano homologado o que teríamos hoje a simples exigibilidade por parte da união então dentro das opções que existem que existem para o gestor público o regime de recuperação hoje é o que existe e é a melhor opção hoje ela é sustentável no longo prazo não gera um perfil sustentável para a dívida e é por isso que desde do primeiro momento do governo temos tentado criar um outro marco regulatório no Congresso Nacional só que não é um tema fácil não é um tema que um estado consiga puxar um novo marco regulatório para a dívida dos estados com a União temos aí o último grande evento foram poucos eventos de marcos regulatórios que alteraram começou se não me engano com a 9496 lá nos ios dos anos 90 tivemos talvez 10 14 anos depois um outro evento que foi para o IPCA mais 4 mas são discussões áridas que a União resiste resiste porque ela também está com a sua vida apertada mas aí é uma discussão federativa por isso que é uma discussão árida agora é uma discussão que ela teve possibilidade de acontecer junto com o presidente Pacheco junto com o presidente Tadeu e junto com o governador Zema todos contribuíram e tiveram seu papel fundamental para que esse texto avançasse no Senado foi fundamental agora a União dos Governadores para o o requerimento de urgência na Câmara fosse aprovado e sim o Propag é uma solução melhor que o regime de recuperação fiscal não existe ainda mas ela é melhor ela vai trazer sustentabilidade para a dívida indexador menor permite o abatimento do estoque com um rol mais amplo e espero ter respondido a sua primeira pergunta eu queria incluir uma outra pergunta que eu esqueci aqui me perdoe em 2021 o governo de Minas participou de um acordo junto ao STF em que existiria aquele encontro de contas da lei Candir estou me referindo àquela ação da lei Candir em que o Estado tinha a receber 135 bi e fez um acordo para 8,7 bi aí a pergunta é o senhor participou daquela negociação daquele acordo por que que Minas abriu mão dos 135 bi se estava para ser julgado abriu a mão de 135 e naquela ocasião nós devíamos 100 bilhões é eu não diria que abriu mão na realidade foi um acordo que todos os estados todos os estados fizeram esse acordo no âmbito de uma de uma sessão de conciliação no STF que foi reafirmado através de uma lei complementar foi votada no Congresso Nacional em 2021 tinha que ser referendada pelo Congresso sim mas assim foi uma conciliação de todos os estados Minas não estava sozinho ali todos os estados conciliaram nesse acordo e o acordo foi referendado numa lei complementar pelo Congresso Nacional assim eu eu costumo comentar assim não existem números fictícios os 135 bi da lei Candir seria muito bom se existisse mas ele nunca existiu o subtenente Eder fez a pergunta com relação a questão da saúde nosso IPSM o impacto do teto de gasto para com o nosso Instituto de Previdência dos Servidores Militares ele citou que historicamente a inflação da saúde sobe na casa de 20% e ao fixar o teto de gasto com o IPCA referente ao ano passado como é que ficaria essa questão nos repassos para a saúde claro hoje o senhor falou de 800 milhões que é o gasto que existe a ordem de grandeza é essa o teto de gasto é um teto amplo é um túnel que existe para o Estado para ele fazer as suas opções de gasto ele existe exatamente para conter o crescimento do gasto então dentro da lei orçamentária o Estado junto com a Assembleia vai escolher aonde os seus gastos irão ocorrer não é uma é dessa maneira que ocorre então pelo que eu entendi eu sou analfabeto haverá congelamento do repasso para o IPCA porque se é o IPCA e aí só sabe nós sabemos o conjunto de despesas na realidade o conjunto de despesas do Estado tem o limite do teto de gasto a regra de teto de gasto o que acontece é o seguinte dentro desse conjunto de despesas que são infinitas você tem remanejamento não existe a contenção específica desse gasto não se está limitando esse gasto sim mas o orçamento o orçamento é finito não então exatamente quando a gente manda por exemplo na 10366 por isso que eu não quero para essa discussão senão a gente muda o foco mas quando o governo ele tira o patronal do 10366 de 16% estabelece a regra que vale a 13954 exatamente porque ele não vai suplementar ou seja ele não vai mandar o orçamento se não manda o orçamento ele vai trabalhar com o gasto real e nós tivemos aqui foi votado se não me engano em 2022 um suplemento uma concessão suplementar aqui de 200 milhões aqui em setembro de 2022 então se ele repetiu o orçamento basta que repita aí a gente vai voltar naquele conceito do nosso vice-governador o ABZ basta ele também aqui mandar o seguinte para o ano que vem o mesmo valor deste ano que aí vai remanagear de onde? não vai tirar de outro lugar e a nossa saúde ela não tem um princípio universal mas eu não quero polarizar aqui porque talvez isso seja tema para um outro debate para discutir o teto de gastos e os impactos dentro do nosso IPSM porque a gente pode discorrer sobre isso mas de qualquer sorte quero agradecer ao senhor pela participação muito obrigado eu não tenho dúvida eu jamais responderia se o Tenente Hedder essa pergunta desde até porque a caneta e o controle orçamentário está na mão do secretário aqui é ele que conhece os números conhece a arrecadação e conhece e participou daquilo que eles enviaram à Secretaria do Tesouro Nacional dentro do plano fazendo as previsões mas eu não tenho dúvida nenhuma que o governo vai cortar o governo não vai repassar nunca algo mais que 462 isso aí não vai mesmo até porque o governador já demonstrou quando ele vai quanto que o subtenente Hedder citou aqui que o governo foi ao Supremo Tribunal Federal com a DPF 1184 que eu fiz a denúncia pública nas minhas redes sociais para suspender todos os processos que estão tramitando são cerca de 5 mil e eu fiz essa denúncia também eu ingressei com a ação judicial ganhei estou ganhando todos os recursos agora o último deles foi um recurso extraordinário que eles espinharam o último deles foi até o STF para dizer que eu não tenho direito de reduzir a alíquota de 10,5 para 8% sendo que a lei em vigor é a estadual que trata da alíquota de 8% então se eles vão até o STF para não pagar aquilo que é direito dos militares imagine uma situação como essa colocada pelo subtenente Hedder não tem dúvida nenhuma doutora Camille a senhora tem a palavra vamos tentar ser objetivos cada vez mais a senhora tem a palavra obrigada presidente cumprimento e agradeço pelo convite para participar dessa audiência cumprimento a nossa querida amiga doutora Andréia delegada geral de polícia e os demais delegados que aqui se encontram meus colegas cumprimento o secretário de fazenda e os demais membros dessa mesa coronel Serrino é de subtenente é de o Emerson o nosso amigo Marcelo Horta presidente do sindicato dos escrivais enfim a todos que estão presentes não dá para ser tão objetiva diante de tanto que de tudo que foi falado aqui presidente não dá para ser tão objetiva eu quero recorrer a dois princípios primeiro da leitura de cenário desde a posse do nosso governador segundo o princípio da premeditação para o código penal e processual penal premeditar é uma qualificadora do crime para o aumento da pena porque eu quero fazer uma analogia aliás eu quero transversalizar todo o cenário que nós estamos vivenciando a partir da posse do governador Zema premeditou desde o início para nos colocar de joelhos como estamos hoje eu não sou também afeta a a criticar governos eu sou a partidária eu não tenho nenhum partido não defendo nenhum partido principalmente como representante representante de um sindicato que são gestores são delegados de polícia gestores de unidades policiais gestores da investigação eu não posso defender nenhum partido político mas eu tenho que criticar esse governo justamente por conta da premeditação vejam só primeiro entrou com uma PEC aqui a PEC 71 2021 para retirar o Detran da Polícia Civil lógico isso é Inês é morta já vencemos isso junto com o decreto 24313 para adoçar um pouco me perdoem o jeito de falar para adoçarem a nossa boca então esse governo entrou com dois projetos para valorização do policial valorização da Polícia Civil valorização do policial esses dois projetos que é o PLC 6465 foram arquivados por conta da troca de legislatura a pergunta é e aí virá o substitutivo desses dois projetos principalmente no que se refere a promoções objetivas por tudo que foi falado aqui acredito que não voltando a premeditação aumentou o salário o nosso governador aumentou o seu salário em 298% e do secretariado porque já sabia que ia depois postular a adesão ao regime de recuperação fiscal aumentou as isenções de todas as empresas já sabem de quem eu estou falando isentando as empresas de pagarem as suas dívidas principalmente IPVA ICMS aumentou escandalosamente agora aderindo ao regime de recuperação via Supremo Tribunal Federal congela os nossos salários porque é congelamento gente não se enganem não há como tapar o sol com a peneira é congelamento sim como eu já estou respondendo a pergunta mas eu quero ouvir o secretário o nosso nosso projeto de promoções objetivas estão vedadas até o ano de 2033 sim ou não o governo vai continuar isentando empresas de pagar o que deve aos cofres do estado sim ou não qual é a lógica do regime aliás da adesão ao regime de recuperação fiscal se ao final do mandato deste governo a dívida será aumentada em aproximadamente 210 bilhões de reais a terceira pergunta e finalmente qual é a minha quarta pergunta qual é a preocupação do estado de minas gerais aliás do governo do estado de minas gerais atual para com a sociedade se não haverá aumento ou recomposição adequada dos salários aumento do efetivo das polícias civil militar e polícia penal o tripé que sustenta as políticas de segurança pública o tripé que atua diretamente na diminuição do índice de criminalidade a polícia civil trabalha com metas metas extenuantes os nossos delegados estão pedindo socorro para o sindicato dos delegados de polícia por conta das metas que são impostas tudo dentro de um contexto de um chapéu de tentativa de diminuição do índice de criminalidade e a sociedade está encarcerada por conta exatamente da falência desse sistema de segurança pública são essas as minhas perguntas agradeço o senhor tem a palavra secretário como eu havia colocado as promoções que existem elas estão garantidas o regime de recuperação fiscal em nada altera qualquer aspecto da vida do servidor como está colocado hoje secretário secretário por favor deputado quando ela fala de promoções objetivas é uma proposta de substitutivo trabalhado pelos presidentes sindicatos e associações da polícia civil trabalhado com a chefia da polícia civil em que prevê a alteração da estrutura de carreira já respondi isso ao senhor eu entendo como inviável qualquer impacto inviável ou vedado porque o artigo 8 fala em vedado vedado inviável eu vou voltar doutora é porque ela chamou de promoções objetivas mas como eu conheço eu não tinha entendido ela prevê a redução da promoção do tempo de serviço enquanto hoje leva 8 anos vai baixar para 5 o tempo e vai baixar para 5 então vai antecipar o acréscimo foi boa boa sua explicação que eu estava entendendo que na realidade era simples manutenção das promoções os direitos que existem hoje em qualquer carreira do funcionalismo o outro tema que a senhora trouxe foi sobre a manutenção dos regimes tributários é isso? isentando as empresas de pagarem o que devem aos cofres do estado haverá continuidade assim como hoje mas é o regime tributário é a transação é o refis que a senhora está falando exatamente regime tributário bom, vamos lá na realidade o regime tributário ele advém de um fenômeno mais amplo que é uma guerra federativa a guerra fiscal entre os estados eu posso afirmar para a senhora que Minas tem a melhor gestão tributária para a tração de investimentos e empregos dentre os estados brasileiros e a manutenção dos regimes advém disso porque existe de fato um leilão entre os estados para a atração de empresas não só entre os estados isso acontece entre países mas é algo que vai ser afastado com a reforma tributária a reforma tributária ela retira dos estados essa capacidade de particularizar qualquer regime tributário e transforma cria alguns regimes mas uniformes e nacionais não vai ter nenhum ente público que vai poder isoladamente conceder nenhum regime tributário isso vai acabar com a guerra fiscal e aí teremos um outro plano mas hoje sim é essencial que Minas atraia empresas para que produzam aqui para que gere empregos dentro do estado recentemente por exemplo tivemos uma notícia de primeira linha que foi a atração de uma grande empresa de produtos de beleza lá para a região de extrema 2 bilhões de reais mais de mil empregos disputamos com 7 estados e Minas saiu vencedora como o estado onde eles fizeram a opção de fazer esse investimento que vai ser muito superior a isso porque vai ter uma densificação da cadeia de insumos para essa empresa dentro do estado de Minas Gerais empregos então isoladamente falar de incentivo fiscal sem comentar da atração e da necessidade considerando a guerra fiscal que existe no Brasil é muito complicado agora são todos os incentivos confasados que são aprovados e uniformizados no confas são todos os incentivos que são aprovados no âmbito da legislação do estado de Minas Gerais temos leis que regem isso e que nós somos auditados quer dizer eu vejo como na realidade uma política de sucesso para o povo mineiro na atração de investimentos e emprego para o estado de Minas Gerais eu guardei essas duas perguntas não sei se a senhora tem outra mesmo porque a terceira qual é a preocupação do estado para com a sociedade é muito é muito amplo é o próprio governador que deveria de vir a público e dizer mas os senhores delegados de polícia que esperam que a nossa que o nosso projeto de promoções objetivas venham aportem aqui na Assembleia Legislativa podem esquecê-lo podem esquecer que isso não irá acontecer depois de 2033 depois de 2033 é aí pode posso só fazer uma correção da minha fala pode fica à vontade sobre a questão das promoções objetivas o que existe a vedação mas como concurso como vários outros aspectos elas podem ser ressalvadas existe a vedação mas se elas forem ressalvadas e tiverem o seu impacto colocado na planilha do regime elas podem ocorrer hoje se não estiverem ressalvadas elas estarão vedadas veja só secretário a LOA não foi compensadas a LOA ainda não foi discutida aqui ok a LOA é em cima do a ressalva não é aqui é no plano é no plano desculpe me coloquei mal a ressalva que na realidade é uma compensação por isso que é importante é só eu fazer uma menção é como se fosse uma planilha receitas e despesas em que o objetivo do plano é gerar ali saúde um índice de saúde financeira do estado que é o resultado primário então a ressalva ela é colocada e ela tem que ser compensada por um aumento de receita pelo corte de outra despesa mas ela faz parte do mecanismo financeiro de geração de resultado primário estou falando o seguinte que ela qualquer aspecto da vedação ele pode ser ressalvado na forma de uma compensação no regime no plano financeiro das projeções do regime de recuperação fiscal não sei se eu respondi a sua pergunta pode ficar tranquila doutora Camila que os 298% já está ressalvado no plano a senhora pode ficar tranquila e eu lembro que eu falei para a senhora e falei para os presidentes do sindicato cuidado que esse povo vai continuar enrolando 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 não foi por um acaso nós fizemos duas audiências públicas para trazer aqui e a doutora Letícia e aí eu tenho que cobrar dela aqui na frente da representante dos delegados sempre tentando botar um pano quente na situação e mandando para cá delegados de polícia que não tinham condições de poder responder os questionamentos dela que não tinha que não estava ocupando um cargo de poder de decisão que poderia dar resposta foram duas audiências assim e eu tentando levar um convite para evitar a convocação dela porque eu estou vendo eu estou vendo que está dando barrigada o tempo todo e a gente fala está dando barrigada está dando barrigada mas tem hora que os nossos colegas servidores policiais preferem acreditar nas barrigadas do que acreditar na verdade nua e crua passa a palavra ao senhor Emerson que é o presidente do Sindipol Emerson Silva de Oliveira o senhor tem a palavra senhor presidente sargento Rodrigues gostaria de agradecer o convite cumprimentá-lo e em nome de que eu cumprimento a todos aqui na mesa cumprimento a todos os presentes eu sou Emerson Oliveira sou presidente do Sindipol o sindicato dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais senhor secretário bom dia para o senhor também já cumprimentando nós temos algumas preocupações eu não sei se o senhor sabe quanto é um salário líquido de um investigador de polícia de um escrivão de polícia ele é 4 mil reais salário líquido se a gente pega essa projeção em torno de 40% de defasagem ou do IPCA da inflação nos próximos 9 anos isso vai corroer aí uma quantidade muito boa ou seja 40% é muita coisa 40% é muita coisa então vai tirar mil e seiscentos reais do salário de um investigador e de um escrivão de polícia isso significa dois mil e quatrocentos reais por mês um policial ele tem que se preocupar com a sua segurança ele precisa se preocupar com a segurança da sua família ele precisa ter saúde ele precisa ter educação para os seus filhos e ele não vai conseguir ter isso e eu estou falando aqui especificamente dos investigadores e escrivantes de polícia que são os melhores salários de policiais dentro da polícia civil e nós ainda temos os servidores administrativos que tem salários piores ainda nós temos servidores administrativos que não ganham sequer um salário mínimo dentro da polícia civil e aí eu falo para o senhor seu secretário esses policiais e aí todos os policiais e demais servidores da polícia civil não tem sequer um plano de saúde não tem um plano de saúde porque o Ipseng a maioria de nós policiais civis e aqui talvez eu possa dizer que a maioria que aqui está ou talvez todos que aqui estão presentes nem fazerem parte do Ipseng mas fazem e por que que não fazem porque não tem atendimento não se consegue atendimento então o policial civil além de tudo ele tem que tirar dinheiro para pagar plano de saúde ele não tem um auxílio alimentação ele não tem um auxílio transporte como que ele vai sobreviver em nove anos é uma preocupação de nós policiais e aí eu falo com o senhor além de tudo isso nós tivemos uma reunião com o secretário Gustavo Valadares na segunda-feira eu junto com os nossos diretores o Vander Tavares o Breno e o Leonardo e nós conversamos com ele levando essa preocupação que já era uma reunião que a gente tinha pedido anteriormente e nós conversamos sobre as promoções atrasadas dos policiais civis aliás dos policiais civis não especificamente dos investigadores de polícia desde 2023 as promoções dos investigadores estão atrasadas nós a duras penas conseguimos com a doutora Letícia a publicação até no primeiro semestre de 2023 mas e as demais e a preocupação é seu secretário essas promoções elas ocorrerão e as progressões e aí já entro nas perguntas né e as promoções e as progressões e o grau bi para quem vai se aposentar que é uma progressão mas ele só leva na aposentadoria se o policial se viu completar o tempo em média com 20 e 20 e poucos anos ele só na aposentadoria que ele vai ter o grau B essa progressão e o adicional trintenário já estará especificado dentro disso seu secretário falando ainda né voltando aqui um pouco ao Ipseng além de toda essa falta de estrutura toda essa falta de atendimento ainda tem um projeto aqui nessa casa que estamos aqui lutando diariamente junto com os nossos deputados aqui que defende os servidores públicos especial aqui quero fazer elogio ao deputado Sargento Rodrigues aqui que está nessa casa aqui para ser votado aumentando o valor de contribuição onde em muitos casos vai mais que dobrar a contribuição do servidor no Ipseng como que nós ficaremos com isso gostaria de trazer também deputado sem me divagar mas é algo que a gente precisa entender eu sei que o senhor já falou aqui com um questionamento do Éder aqui sobre a lei Candir a união devia a Minas Gerais 135 bi Minas não devia a união nem 130 bi e foi um acordo assim eu para mim aí volta aquela questão nenhum empresário faria um acordo desse que foi dar uma isenção de 126 bilhões de reais para a União recebendo somente 8,7 bilhões parcelado em 17 anos nem abatendo o montante da dívida ainda bateu e aí o senhor respondeu não mas foi um acordo de todos os estados mas aí eu pergunto Minas Gerais era obrigada a aderir isso Minas Gerais eu acredito que não não era obrigada a aderir a esse acordo então isso ficou um acordo muito interessante mas interessante para quem? para a União e naquele governo que estava ali no momento e aqui deixar claro nós do Sindipol somos apartidários também a nosso partido a nossa defesa são servidores da polícia civil são os policiais civis e demais servidores então sendo apartidário quando se fala o Zema foi lá no governo Bolsonaro e fez esse acordo retirando o dinheiro dos cofres públicos de Minas Gerais literalmente e agora com esse atual governo dá mais uma pernada nos servidores e aí não é só nos servidores é na população em geral porque o senhor fala em trazer investimentos para Minas Gerais com as empresas mas quais as empresas vão querer ficar em Minas Gerais com essa explosão de violência que está no Estado com a invasão de facções criminosas que eram comumente conhecidas principalmente e principalmente porque não é exclusivamente nos Estados do Rio e São Paulo e hoje já estão disputando território aqui na nossa capital coisa que nunca havia acontecido no passado o governador Romeu Zema é o responsável o responsável por deixar as facções criminosas de Rio e São Paulo invadir o Estado de Minas Gerais ele vai sair como o pior governo da história de Minas Gerais a outra pergunta é senhor secretário é quanto a ao projeto de promoções que a doutora Camille muito bem colocou aqui e nós já havíamos questionado e nós estamos questionando e conversando dialogando sobre esse projeto há muito tempo nós estamos literalmente eu estava conversando com ela aqui antes ficou-se um ping-pong primeiro pediu para as entidades entrar num consenso entramos em um consenso onde as duras penas os investigadores e escrivães abriram mão de mais do que os demais cargos mas ainda assim abrimos mão de determinadas colocações naquele momento para se ter um consenso de um projeto de promoções com critérios objetivos e com a diminuição do tempo para todos os cargos da polícia civil ficou quando foi encaminhado para a chefia ficou um ping-pong entre chefia e governo chefia e governo na reunião que tivemos com o secretário Gustavo Aladares ele nos disse saiu das mãos da chefia mais uma vez no dia 28 agora de agosto para a CEPLAG novamente e ele nos afirmou nos garantiu está aqui o nosso diretor Wander que estava lá presente nos garantiu que em outubro esse projeto venha aqui para a Assembleia Legislativa no entanto mas ele falou de qual ano? ele falou agora de 2000 não, aí ele falou isso aí ele falou a única coisa que ele falou que não vai ter recomposição ano que vem mas isso ele falou que agora em outubro será encaminhado o projeto para esta casa no entanto nós sabemos das vedações que estão lá presentes no artigo 8º da lei complementar 159 dentre elas a criação de mais despesas e a estruturação de carreiras onde geram despesas o senhor nos fala aqui que não haverá as promoções que não tem como fazer ele nos fala que o projeto será encaminhado e aí? e aí? quem está mentindo com o devido respeito? quem está mentindo? outra pergunta é com a aprovação do Propag que foi uma construção e aí eu gostaria de dizer aqui que muito trabalho de todas as entidades de classe aqui também no envolvimento desse trabalho tanto da segurança pública quanto dos demais servidores públicos do estado de Minas Gerais um trabalho muito grande junto com essa assembleia junto com essa casa aqui o deputado Sargento Rodrigues o presidente da assembleia e o senador Rodrigo Pacheco e não posso deixar aqui de falar também do senador atual ministro ex-senador Alexandre Silveira que muito contribuiu para construir esse projeto ele está lá para ser votado na Câmara dos Deputados se ele for ele sendo votado o governador Romeu Zema vai aderir a esse projeto? e outra questão senhor secretário em 2019 aí falando parafraseando a doutora Camila aqui das premeditações nós tivemos lá e lógico que foi um trabalho dos governadores do estado inclusive do governador Romeu Zema com o presidente da época presidente Bolsonaro e junto ao STF junto ao STF proibiram as polícias civis do Brasil de fazerem greve e quando eu falo polícias civis incluo a polícia penal também que nos proibiram de fazer greve nos colocando no que é ruim junto das polícias das polícias militares no que é bom nos tira das polícias militares nos proibiram de fazer greve no entanto no entanto com as frustrações que nós temos hoje em especial dos policiais civis mas também dos demais servidores públicos do estado e aqui eu tenho certeza a polícia penal também eu pergunto pro senhor o senhor já pensou ou o governo em uma possível greve geral dos servidores públicos do estado de Minas Gerais o senhor já pensou o caos que isso vai acontecer o que que vai se tornar o estado de Minas Gerais e eu pergunto mais ainda o governador Romeu Zema tem essa preocupação ele está ciente que isso pode acontecer então deixo aqui as minhas considerações para não delongar muito mas eu digo a todos os servidores públicos em especial os policiais civis vamos sair das redes sociais na próxima segunda-feira dia 16 teremos uma manifestação na praça 7 e é importante que todos estejam lá às 8 horas da manhã para a gente sim se manifestar que é na rua que é lugar de manifestação então conto com todos lá e deixo aqui as minhas considerações muito obrigado senhor deputado sargento Rodrigues senhor secretário respeitosamente gostaria que o senhor nos respondesse a essas colocações ok eu vou passar a palavra para o secretário mas os próximos oradores eu vou pedir um pouco mais de objetividade até para não ficar repetindo os temas que já foram inclusive respondidos pelo secretário secretário o senhor tem a palavra obrigado deputado bom eu anotei três temas aqui primeiro a questão das progressões ela vai e volta aqui na audiência mas vamos lá todos os direitos existentes hoje eles não são alterados no âmbito do regime de recuperação fiscal progressões férias prêmio qualquer questão previdenciária que existe hoje elas estão naturalmente garantidas no âmbito do regime não existe nenhuma alteração e aí teve a questão acho que foi não sei exatamente quem perguntou mas foi sobre um eventual uma possibilidade eventual alteração de uma rubrica de uma de uma tabela de salários de evolução alteração na evolução de qualquer servidor aí no caso da segurança isso está vedado porém no artigo 8º lá no parágrafo 2º existe a possibilidade dessas alterações vedadas elas serem compensadas compensadas e qual é a lógica disso a lógica é o regime de recuperação ele existe para trazer uma saúde financeira para o ente e aí parênteses concordamos que não é o regime que traz uma sustentabilidade para a dívida então assim ele não é mas é o que existe hoje e aí eu chegaria ao propague que o senhor perguntou também mas voltando à questão de eventuais alterações de qualquer rubrica dos servidores elas estão vedadas mas o Estado pode compensá-las nas ressalvas do regime e elas compensadas significa vai ter lá o valor do impacto e as coisas tem que fazer sentido no plano como uma planilha de projeção futuro dos gastos e receitas receitas e despesas do ente para a geração de superávit financeiro isso tem que fazer nexo no horizonte temporal de nove anos do plano outra outra questão que o senhor trouxe foi a lei Candir pode pode senhor secretário sim o senhor respondeu que não não altera as promoções progressões da carreira existente não altera no entanto e chegando no teto se chegar no teto está lá os colegas a serem promovidos chegou lá no teto do limite providencial e aí o teto é um teto para a totalidade de gastos do Estado aí ele não veda especificamente nenhuma dessas milhares de despesas de itens de despesas que existe dentro do orçamento o que o teto faz é trazer uma lógica de contenção para o conjunto de despesas é algo que vai ter que ser tratado pelo executivo pela assembleia na discussão da lei orçamentária então basicamente o Estado vai ter que escolher aonde gasta em conjunto com todos os poderes a assembleia é uma peça de discussão do orçamento considerando não só essa restrição mas tantas as outras da LRF a lei orçamentária ela dispõe de vários aspectos da vida orçamentária financeira do Estado e temos agora a regra de teto de gasto então ela não ela não limita nenhum item individual ela é um limitador global indo para a segunda questão que o senhor trouxe sobre a lei Candir é assim eu adoraria que fosse verdade que eu pudesse dizer eu acredito que existiam 135 bilhões mas assim eu sinto que esse dinheiro não existia não era uma causa boa não foi assim avaliado não só pelo Estado de Minas foi avaliado de maneira o conjunto de Estados da Federação olhou para essa essa discussão jurídica e entendeu que ela não iria prosperar então por isso que a conciliação foi um acordo do possível eu não eu acredito nisso e os fatos reproduzem o que aconteceu foi o exercício do possível sem o Estado de Minas poderia não entrar naquela conciliação poderia mas aí ia ficar dependendo do julgamento do STF e aí poderíamos não ter ganho nada então dentro do processo decisório que existiu à época eu acredito sim foi a melhor decisão não foi uma decisão isolada foi de um conjunto dos Estados das procuradorias lá do ministro Gilmar da União e referendado no âmbito do Congresso ok outro tema só a questão do Propag se o Estado sairia do regime iria Propag assim eu não tenho dúvida qualquer regime qualquer opção que seja melhor para o povo mineiro é claro que o executivo vai se adaptar vai tomar vai perseguir vai prosperar não tem sido diferente sob qualquer aspecto inclusive reiterando a própria a própria a própria homologação que houve agora dia 28 do 8 do regime recuperação fiscal em que o Estado de Minas perseguiu essa homologação junto com a União no ambiente de conciliação ela foi a melhor decisão naquele momento sem essa decisão estaríamos hoje com certamente com perigo de atraso de salários seriam 6 bilhões de reais 23 bilhões ano que vem estamos aí juntos na defesa do Propag desse novo marco legal para a discussão das dívidas dos entes com a União e vamos acompanhando e claro se ele saiu se o texto sair melhor não existe dúvida estaremos dentro desse novo regime eu vou continuar pedindo que as intervenções por gentileza não repitam as perguntas progressão promoção o secretário já respondeu pelo menos umas 5 6 vezes e só acrescentando o Emerson realmente o teto de gasto que fixa as despesas primárias ela não fala qual área do serviço público será estabelecido mas quando você pega o decreto e que o decreto fala assim no parágrafo 9 cabendo ao executivo assumir a compensação de eventual crescimento das despesas dos demais poderes e órgãos o governo está mostrando ele vai aliviar um outro poder e vai sacrificar o lado de cá vai sacrificar o nosso IPSM vai sacrificar as carreiras dos servidores do IPSENG do executivo e vai aliviar o outro lado então não está não tem aqui no decreto e no plano não tem nada para falar assim olha contenha que o IPCA tem que ficar para o crescimento vegetativo da folha do executivo não está escrito lá só que o governo o poder executivo tem autonomia de escolher qual setor é que eu vou apertar a torneira e o Zema já disse será que precisa repetir de novo qual setor que ele tem apertado lombo do servidor público do executivo óbvio não aqui o decreto eu fui o primeiro a trazer aqui a informação do executivo porque a Assembleia o Judiciário o Ministério Público Tribunal de Contas e Defensoria continua tendo as suas competências para fazer a sua revisão geral anual então quando a gente fala que o regime ele é uma camisa de força ele é uma mordaça ele é a maior tragédia que poderia acontecer é porque a gente sabe onde é que vai apertar por isso que a gente cobra tanto vamos passar a palavra ao senhor Vladimir Dantas pedindo objetividade e que não façam perguntas repetidas novamente o senhor tem a palavra bom dia bom dia bom dia presidente aonde eu cumprimento o senhor secretário senhora delegada geral e todos os pares aí nas representações e quem nos assiste e eu vou tentar ser o mais objetivo possível mas se não a gente abordar alguns temas primeiro se não fosse essa esse evento aqui hoje será que nós teríamos a participação e o diálogo do senhor falando para a gente explicando mais situações por que que eu cito isso todas as entidades de classe oficializamos o governador senhor governador Romeu Zema vice-governador para uma reunião presencial ele foge de nós está aqui os colegas que sabem disso ele foge do diálogo ele não conversa mas reúne com todo mundo de menos com nós aqui da segurança pública pelo menos é o que eu vejo é uma queixa minha pessoal ele não conversa não dialoga insiste em falar que tem diálogo mentira então eu tenho que abordar isso porque é mais de uma vez e vai caminhar para oito anos desse governo e eles insistem em falar da gestão passada deixa a gestão passada para lá passou agora tem que fazer essa gestão aqui atual para o servidor e pagamento em dia é obrigação não é nada mais que uma concessão de benécia dele ele não é bonzinho por estar fazendo isso ele tem que pagar obrigação em dia está recolhendo os tributos está pagando as mínimas perdas inflacionais que se não fosse intervenção dessa casa aqui não teria a crespo de 1% e ainda achar que está tudo bom está tudo bem mentira que isso gente não vamos tapar o sol com a peneira não os colegas que me antecederam aqui falaram agora é a queixa com esse governo insiste insistiu no 1202 de 2019 insistentemente não queria de nenhuma outra forma aí que veio o Propag falar agora que está aderindo ao Propag gente pelo amor de Deus insistiu no 1202 insistiu para nos penar por que será ele tem alguma raiva com o servidor da segurança pública e os outros servidores praticamente específicos é o que eu vejo é o que os demais veem não cria um canal de diálogo um canal de interlocução prometeu estávamos no outro pleito passado o senhor éder aí estávamos lá no clube de oficiais com outros pares aqui de representação ele prometeu assinou ata com o senhor sargento Rodrigues aí falou vou cumprir as perdas inflacionárias olhou no nosso olho isso é umbridade gente olhar no olho falar vou pagar e não pagar você acha que a gente vai confiar num tipo de gestão dessa que se diz uma gestão nova você acha que eu vou confiar que vai pagar as perdas inflacionárias que vai fazer tudo para o servidor público vocês estão de brincadeira não ele vai penar ainda mais e isso que o sargento Rodrigues abordou aí você acha que na primeira oportunidade ele vai colocar no lombo de quem de quem então é lógico você acha que ele vai lá no judiciário e vai fazer isso que ele está fazendo com a gente você acha você acha que ele vai lá aqui no legislativo e vai estar fazendo isso você acha que vai ah não mas aumentou em mais de 298 passou dos 150 isso aí pode beleza ficar 2024 2025 2026 2027 sem perdas inflacionárias pode pagar 3% em 2028 possivelmente não é obrigação ainda não não é pelo que eu entendi não é obrigação do governo é possivelmente dependendo de como está o caixa do estado é isso mesmo é previsão 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 de 3% nós já estamos com uma defasada de 30% 40% vamos ficar aí ao longo 10 anos até 2033 colegas sem nenhum aporte financeiro praticamente e como que e como que o governo vai querer criar um ânimo para a tropa da segurança pública desse jeito você acha que alguém quer fazer concurso público e entrar para a polícia não você acha que ele vai ele está caçando o desmonte do serviço público e da segurança pública como todos os números estão aí nós estamos já com alto alto índice de criminalidade isso vai aumentar ainda mais o Emerson citou muito bem uma possível greve paralisação sim de todas as forças de segurança uma mordaça possivelmente lembrando 97 infelizmente sim ele está conseguindo pessoal o que praticamente nenhuma gestão fez unir todos os servidores é todos todas as castas de privilegiados vocês que nos ouvem aí são castas de privilegiados porque está ganhando 4 mil reais não o Emerson com imposto ainda você vai ganhar 3 mil na mão sem nenhum aumento a mais e os nossos aposentados como é que fica aí vem falar não está tudo muito bom nós temos que aderir pelo amor de Deus gente tem outros meios estava falando aí no começo do ano que o trem estava nos trilhos ele falou para todo mundo ouvir eu ouvi isso dele nós ouvimos cadê o trem nos trilhos o trem só está nos trilhos para os amigos empresários aí o trem está nos trilhos para nós servidores do executivo o trem não está nos trilhos e vai sugar de quem de nós policiais nós porque nós não temos ainda as condições de ter uma liberdade financeira porque o governo faz previsão orçamentária contando no nosso lombo e você acha que esse regime de recuperação fiscal vai retirar do lombo de quem para dar para as outras forças do nosso só uma perguntinha que eu queria fazer para finalizar sargento Rodrigues se o secretário puder me responder se o Propag ele entrar agora em 2024 poderemos ter perdas inflacionárias aderindo ao texto do Propag no parlamento federal entrou ele aderiu vendeu as estatais ele falou que não pode do jeito que está mas será que agora fazendo essa adesão vamos ter anualmente as perdas inflacionárias era só isso queria deixar aqui para os heróis da vida real nós da segurança pública e policiais o forte abraço não confiem nesse governo pessoal por favor obrigado secretário se eu tenho a palavra para responder o questionamento obrigado deputado bom é um tema que a gente já já passou por aqui mas o que de fato limita a capacidade de recomposição de perda inflacionária não é o regime ABC não será o regime recuperação fiscal não será o Propag mas sim a capacidade financeira do Estado não é não é nada difícil de nós imaginarmos as empresas são assim nós nos nossos orçamentos familiares somos assim nós só conseguimos pagar efetivamente o que nós temos de recurso com o Estado não é diferente não é o regime que disse ah só vou só existe uma inviabilidade de pagamento de recomposição salarial nesses nove anos não é uma planilha é uma incapacidade financeira o Propag ele tem uma regra de teto de gasto mas também não é o Propag ou a sua regra de teto de gasto que vai inviabilizar ou dizer que em algum determinado ano vai ter recomposição salarial e sim a própria capacidade financeira do Estado o que eu comento já falei mais de uma vez aqui é que o Propag ele é um texto mais benéfico do que o regime de recuperação fiscal nos termos que foi aprovado pelo Senado é muito importante fazer esse comentário mas ele sim abre espaço para uma recuperação financeira mais rápida para os Estados especificamente para o Estado de Minas Gerais na medida que reduz o indexador que permite o abatimento do estoque da dívida e sim ele gera uma possibilidade de o Estado futuramente realizar recomposições salariais por quê? porque ele vai ter condição financeira mais organizada para isso então é uma questão não é o regime é a questão da capacidade financeira do Estado prever e realizar essa recomposição não é nada diferente dos nossos orçamentos de vida de empresas e etc a última rapidinho é você policial penal que está nos vendo aí nossa lei orgânica não não pode vir tá bom? você que pensa que vai ser aquela lei que eu já citei para os pares aqui sou filho de militar falecido tenho prima na polícia civil queremos a igualitariedade do nosso plano de carreira não vamos conseguir tá bom? o nosso nível de letra vai permanecer do jeito que está porque pelo que o secretário falou ele não pode ter acréscimo nas despesas então nosso plano de carreira que é a nossa lei orgânica devido ao PL 358 que foi aprovado no ano passado aqui negativo então não espera uma lei orgânica benéfica com essa gestão com esse governo então nos preparemos porque diálogo para crescimento de nós aqui da segurança pública é zero obrigado deputado pois não posso pedir uma parte aqui? sim pode falar eu não falei que existe uma vedação ao crescimento de nenhuma despesa eu estou circunscrevendo a questão de teto de gasto lei de responsabilidade fiscal nós somos do executivo e também temos as nossas limitações legais e é isso que foi colocado o regime de recuperação fiscal ele garante todos os direitos de carreira que existem hoje eventuais definições alterações desses direitos ou criação de novas rubricas ou o que quer que seja eles são vedados porém podem ser compensados ou seja não existe uma inviabilidade jurídica se houver condição financeira para isso e de novo o regime de recuperação ele é todo calcado em projeção e aferição da capacidade financeira do Estado de se planejar espero ter contribuído para o seu questionamento obrigado secretário o senhor falou um punhado de vedações agora o senhor veio e desfez tudo não desfez tudo secretário está gravado está gravado secretário não agora o senhor vai me desculpar mas peraí nós temos um comando expresso no acordo nós temos um acordo aqui secretário eu estou achando que o senhor não leu o acordo o acordo está aqui o acordo está aqui esse é o acordo selado pelo Zema e Lula lá em Brasília quem selou esse acordo lá e deu a pernada na Assembleia foi Zema e Lula Zema Estado Minas Gerais Lula Governo Federal olha aqui secretário olha o que está aqui ministro Nunes Mar destaca ainda em atenção as ponderações feitas pelo colegiado julgando julgamento do referendo que a continuidade das tratativas entre os entes federados para ingresso definitivo do Estado Minas Gerais no regime de recuperação fiscal pressupõe o respeito aos parâmetros legalmente estabelecidos na lei complementar 159 de 2017 entre os quais as restrições referidas no artigo 8 o Gilmar Mendes que eu não morro de amor por eles ressaltou isso durante a conciliação entre o governo do Estado e o governo federal que bateu o martelo e falou está referendado o Supremo referendou esse acordo e quando o senhor fala que não tem é o que tem vedação secretário eu sou advogado secretário sou formado em economia não mas eu aprendi um negócio na faculdade chama-se hermenêutica e aqui tem vários aqui que aprenderam tem uma vedação agora se o acordo fala de uma vedação expressa o senhor fala que não tem eu concordo com o senhor quando o senhor diz lá no artigo 8 no parágrafo 2 que pode haver compensações desde que previstas no plano o senhor eu fiz uma pergunta para o senhor o aumento real de 298% que o senhor tiveram foi previsto o plano sim foi previsto se o senhor não tivesse feito a previsão o senhor não poderia ter a parcela do ano que vem nem desse ano mas se o senhor fizeram a previsão então uma coisa secretário é a previsão porque que eu cobrei a cópia do plano do senhor porque eu quero ver e está aqui no requerimento viu doutora Camila vou pedir ao presidente prioridade na votação para os senhores encaminharem aqui quais foram as as ressalvas e as vedações que ficaram lá no plano entregue para as carreiras dos servidores públicos e políticas remuneratórias do poder executivo não estou nem mexendo com o resto não está aqui o requerimento o senhor vem falar aqui o secretário eu não brinco com esse tipo de audiência pública não não brinco com isso não se tem uma pessoa que trata atividade parlamentar com muita seriedade é esse deputado então eu até fiz questão de auxiliar o senhor na resposta quando a doutora Camila perguntou porque o senhor não vai saber e aí ninguém pode chegar e cobrar as promoções de objetivo da polícia civil o senhor não vai saber quem vai saber é a chefe da polícia civil os delegados que aqui se encontram a doutora Andréia a doutora Camila o Emerson o Marcelo o Bruno Viegas o Vandes a Vânia são eles que sabem porque eles estão discutindo essa matéria o tempo todo eu já antecipei o senhor falou olha secretário essas promoções de objetivo estão sendo discutidas num substitutivo ao PLC 65 que está aqui parado na assembleia e que ela prevê redução do tempo de promoção o senhor captou rapidamente não nesse caso aí se tem redução de tempo tem alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa o senhor vem com uma fala falando que não tem acho que tem isso é final aqui da discussão você falou não está tudo lindo e maravilhoso país de Alice não tem país de Alice aqui não não tem e eu discordo do senhor quando o senhor responde inclusive o Vladimir Dantas o propague secretário eu também já li o texto porque eu tenho o dever enquanto representante de servidores públicos aqui na assembleia de estar atento a essas matérias eu não só mando a assessora ler mas quando eu também levo para casa eu leio em casa eu li o propague o propague tem umas condições infinitas vezes melhores a começar pelo indexador da dívida então é óbvio que é muito mais fácil pagar e é óbvio que o governo do estado terá muito mais condições de fazer recomposição de perda inflacionária detalhe secretário nenhum servidor aqui nenhum sindicato associação e eu ninguém aqui está defendendo aumento real não nós só queria que o governo tivesse vergonha na cara que o governador Romeu Zema não tem vergonha na cara não é homem para cumprir sua palavra que ele cumprisse pelo menos o pagamento da inflação que está ressalvado aqui no artigo 8º da lei complementar o 5.9 os senhores delegados que estão aqui os senhores policiais civis penais sócio educativo o que eles querem é que o governo todo ano cumpra a inflação ninguém ia ficar batendo a porta de governador mas não paga a inflação todo ano corrija o salário conforme a constituição da república determina acabou ninguém ia bater na porta não mas nem isso governador é mentiroso é caloteiro se que ele cumpra a palavra então pelo amor que o senhor tenha adeus o artigo 8º secretário está previsto no acordo com observação e um chamamento durante a audiência lá no STF do próprio ministro Gilmar Mendes não esquece das vedações aí não está aqui não sei se o senhor é formado em economia se o senhor é bacharel em direito advogado mas está aqui o rol e o pior que os senhores ainda não atentaram ainda o inciso 15º diz o seguinte é vedada a propositura de ação judicial para discutir a dívida ou o contrato citado assinou acabou não vai lá discutir de novo não já era inclusive ao meu ver doutora Camila por isso que eu falo que essas leis complementares no regime elas violam o pacto federativo são inconstitucionais mas não é não é o momento de discutir por quê mas peraí como é que você pode afastar o princípio né tirar a clausula do princípio da inafastabilidade que nenhuma lesão ameaça o direito poderá deixar de ser apreciada pelo poder judiciário está aqui na lei complementar mas não é o caso não vão discutir isso aqui não ao meu ver as leis complementares são uma atrocidade que fizeram com o pacto federativo então por favor secretário eu prefiro ouvir do senhor o senhor vai refazer a resposta o senhor dizer que não tem vedação não tem proibição no artigo 8º aí eu fico falando não então não estou fazendo audiência para quê o senhor tem a palavra obrigado deputado o senhor colocou muito bem as vedações elas são expressas no entanto no parágrafo segundo que o senhor mesmo trouxe elas podem ser ressalvadas na forma de uma compensação quando previstas quando previstas significa o seguinte é pode tirar de uma área e passar para outra exatamente compensação é isso compensação que elas podem vir na forma de um aumento de receita em relação ao previsto no plano ou em compensação de uma um corte de uma outra despesa mas isso isso retrata a lógica do regime de recuperação fiscal significando que o governo não pode o governo não pode criar uma despesa nova de uma uma rúbrica qualquer de folha sem que ela nova sem que ela tenha sido prevista compensada nas ressalvas do plano então as coisas se falam sim deputado no sentido que é vedado mas existe um mecanismo do parágrafo segundo da previsibilidade e da compensação objetivando o atingimento do resultado financeiro do superávit primário essa é a lógica ok Marcelo Gleidson presidente do SINDEP por gentileza fala do senhor depois nós vamos passar para o esquecer de botar o nome sócio educativo boa tarde obrigado presidente agradecer novamente a oportunidade da gente estar aqui nessa casa fazendo o debate de assuntos que são muito importantes para a sociedade mineira e para os servidores públicos gostaria de cumprimentar a doutora Camille cumprimentar o Emerson doutor Andréa o secretário Dantas cumprimentar os delegados presentes aqui doutor Matheus doutor doutor Salvo da comunicação o Vânia a turma toda que está aqui desde cedo a Vânia todo mundo aqui desde cedo para discutir esse tema importante sargento sabe o que me deixa assim muito indignado a gente está ali acompanhando as falas do secretário gostaria secretário a gente sabe que o governo do estado não tem o mínimo de respeito com os servidores não tem o mínimo de respeito com os representantes sindicalistas que estão na luta pelo direito dos servidores públicos pelo direito de um serviço público de qualidade a gente vê que as falas são falas que não se preocupam com a verdade teve momentos que a gente sente que estão sendo feitas falas que sequer observaram os registros da legislação palavras sendo ditas simplesmente para gerar narrativas é como se a gente que estivesse aqui não tivesse outras coisas para fazer não é importante uma audiência pública para que a gente tenha condição de apontar para a sociedade os problemas daquilo que esse governo tem trazido e a gente tem que ser tratado aqui com respeito teve momentos que o sentimento que eu tive sargento Rodrigues é que a gente estava sendo tratado como algumas pessoas aqui que não tem conhecimento de nada um monte de bobo que qualquer coisa que for dito vai acreditar então assim eu gostaria de deixar aqui preliminarmente o registro dessa minha indignação mas é claro espero que o senhor como sempre agradecer sempre que o senhor está sempre nessa luta e a gente vai continuar ainda que esse governo sempre manda os seus representantes aqui para que eles não considerem as nossas reclamações porque todas as vezes que tem audiência pública o sentimento que a gente tem é que o governo está pouco lixando com a opinião de quem está aqui fazendo a discussão e com a opinião da sociedade porque olha a violência em Minas Gerais está tomando uma proporção assustadora e sabe população mineira de quem que é a culpa a culpa é do governador Homem Elzema ele não precisa de serviço público de qualidade porque ele tem dinheiro e ele paga sargento essa última fala do secretário ela foi importante esse debate que o senhor tratou com o secretário porque deixou muito claro e aqui eu gostaria de chamar a atenção para os colegas policiais o secretário deixou muito claro não existem limites mas os limites eles estão ali ele falou um termo que eu gostei é um túnel é um túnel só que nesse túnel aí gente vai passar quem vier para a rua quem vier brigar porque se existe compensação o cobertor ele é pequeno tá então o governador é claro que o governador vai preferir dar isenção fiscal para os amigos dele do que pagar melhores condições de trabalho para os servidores que prestam serviço para a população então eu acho que o mais importante que a gente tem que tirar hoje aqui dessa audiência sargento Rodrigues e que é importante que os nossos colegas que estão nos acompanhando assistam é que o secretário deixou muito claro existem vedações sim mas essas vedações elas serão equalizadas elas serão flexibilizadas de acordo com a sua capacidade de pressionar esse governo porque senão não vai ter dinheiro para a saúde não vai ter dinheiro para a segurança vai ter dinheiro só para os amigos do governador em isenções fiscais então esse é o recado dessa audiência pública e eu estava ali tentando não me indignar mas infelizmente não consegui e eu não tenho perguntas porque as respostas não serão no nível que a gente espera muito obrigado viu sargento Rodrigues pela oportunidade da gente vir aqui fazer esse desabafo eu que agradeço as contribuições do senhor Marcelo Gleitson vamos passar agora para o nosso representante do sócio-educativo José Aldon de Alencar filho primeiro vice-presidente do sindicato servidores do sistema sócio-educativo do estado de Minas Gerais é o último inscrito viu gente depois nós vamos Maico gente só vou repetir novamente por favor não façam perguntas repetidas por gentileza Aldon boa tarde a todos cumprimento a todos da mesa na pessoa do presidente sargento Rodrigues eu gostaria de saber do secretário que no plano que nós tivemos acesso a respeito do sistema sócio-educativo tinha uma previsão de que seriam entregues 25 unidades para a iniciativa privada chamadas OS então a nossa pergunta é em que pé está essa situação do sistema sócio-educativo se ainda continua essa previsão da entrega de 25 unidades no estado para a iniciativa privada e como será o futuro dos agentes de segurança agentes de carreira já que essas unidades serão entregues para a iniciativa privada inclusive a segurança das unidades também está sendo privatizada o que serão feitos com os servidores da ativa olha eu desconheço essa política específica tá eu não não consigo te responder na realidade o nível o regime ele não chega nesse nível de detalhamento e eu posso pesquisar e entregar para o deputado depois essa pergunta mas assim agora eu não tenho resposta para te dar então seria possível passar para o deputado essa questão secretário eu só quero referendar essa pergunta foi feita durante a apresentação desses slides aqui com a Luísa Barreto e o secretário Gustavo Barbosa e realmente há a previsão sim de privatização de parte do sistema sócio-educativo mas eu não desconheço se é 25 eu não tenho essa e está dentro do plano está dentro do plano então é bom que a assessoria do senhor que está acompanhando né é e aqui eu vou fazer um apelo à assessoria do senhor seguinte secretário para evitar porque a pergunta está sendo feita para o senhor e que a gente gostaria de ter a resposta para evitar que a gente convoque o senhor novamente por favor envia a resposta facilite a vida porque eu não tenho esse problema de convocar secretário eu entendo isso como um dispositivo do regimento interno normal em que outros acham não Gustavo Aradaro dizia não porque isso é uma violência ele só não disse que era violência quando ele mesmo convocou e eu resgatei a convocação assinada por ele no governo anterior para mim se é governo do Zema se é governo do PT se é governo do PSDB o que interessa para mim é a defesa daqueles que me concederam procuração então vou deixar claro para o senhor eu não quero precisar convocar o senhor para responder ou para trazer aqui porque eu entendo que a reunião está fluindo por gentileza pede o senhor vem aqui a comissão se eu tiver resposta a tempo eu já passo não tranquilo mas eu mas é realmente esse nível de data Daniela Baracha acompanhou isso foi colocado está previsto no plano sim está previsto e só peço o senhor por gentileza que na hora que o senhor chegar na secretaria tranquilo perfeito o senhor responda não precisa ter pressa que eu faço chegar até as mãos dele por gentileza o senhor Michael o penúltimo depois nós teremos o último escrito o Michael chegou um pouco depois mas já tinha registrado o nome dele que é o Michael André Santos diretor de comunicação do centro social dos cabos soldados o senhor tem a palavra sargento Rodrigues boa tarde demais companheiros de luta dos sindicatos e associações boa tarde secretário boa tarde nessa tarde eu queria não fazer uma pergunta direto para o senhor mas falar para você policial militar para você população está aqui no whatsapp está no instagram o alto índice de suicídio entre os policiais entre os agentes de segurança pública N motivos assédio moral pressão demais do governo porque através dos secretários da segurança pública força o comandante a cobrar dos policiais e eles têm essa pressão dentro da casa dentro da caserna e tem um outro fato que está acontecendo também que poucos estão observando inclusive sargento Rodrigues seria interessante até a gente avaliar isso a polícia militar ela abriu o concurso que seria para agora até 2025 então a pessoa que quiser fazer ela vai ter tempo ainda de tirar a carteira ela vai ter tempo de tirar o segundo o terceiro grau e assim sucessivamente por quê? porque não tem pessoas querendo fazer inscrição aí eu fui fazer uma averiguação nas escrituras nos comentários pasmem que eu vou entrar num local onde que eu não sou valorizado aonde eu não tenho salário aonde eu sou pressionado e aí não só as notícias de auto-extermínio mas também notícias de grandes profissionais tanto da polícia militar quanto do corpo de bombeiro da polícia civil sócio-educativo e a penal pedindo baixa pedindo baixa e é uma uma só fala secretário pedir baixa é exoneração viu secretário justamente pedindo baixa profissionais que poderiam estar aí somando com a gente combatendo a criminalidade que eu acho que é isso que o governador queria que nós fizéssemos de corpo, alma e coração só que nós não estamos conseguindo mais por quê? porque nós já estamos vendo que o governo ele não valoriza uma que ele mente então a gente já já cresce na nossa casa sabendo que quem mente vai para o inferno então a gente traz isso para quem mente é uma pessoa que não deve ser companheira minha então eu não vou andar com essa pessoa como que eu vou obedecer uma pessoa se ela mente ela promete uma coisa para mim ela fala que vai me dar eu faço meu trabalho e na hora de receber nada então essa é essa que eu quero que eu quero passar nós estamos tendo uma evasão muito grande de policiais para entrar na polícia militar está tendo uma ilusão o pessoal está falando vem que é bom vem que é bom gente não é bom não é bom ninguém respeita aqui a imprensa não respeita as pessoas os militares não respeita os policiais as pessoas não respeitam e agora o governador também não respeita com o simples fato de ficar enchendo firula firula é mentira inventando história então essa é a contribuição que eu queria falar e dizer o seguinte dia 16 9 horas nós vamos fazer um manifesto na praça 7 nós não estamos aguentando mais tanto descaso do governo com relação ao regime de recuperação fiscal pasmem nós vamos pagar a conta porque o judiciário se ele tiver problemas de financiamento vai vir para o executivo a beleza executivo são três pilares só que a educação ela tem um respaldo ainda que é o fundep e nós temos o que o que nós temos corregedoria enchendo o saco comandante enchendo o saco delegado enchendo o saco por quê porque eles também estão sendo pressionados estão enchendo o saco dele e acaba a gente trazendo para nós essa angústia e muitos companheiros nossos têm retirado a vida e aqueles que tem um pouquinho mais de pé no chão um pouquinho mais de audácia sai da polícia porque aqui infelizmente não está bom não então governador nós estamos trabalhando com desânimo nós estamos trabalhando com todo o preparo e vontade mas com desânimo e outra coisa as empresas que estão vindo para cá tomem cuidado que o PCC já se instalou porque os policiais estão desmotivados está desmotivado porque nós não temos saúde nós não temos segurança para quem faz segurança então uma frase aqui nós precisamos de mais segurança para o cidadão e mais cidadania para a segurança coisa que não está tendo obrigado Michael por gentileza o nome completo e o sindicato boa tarde a todos Jefferson Marcelo sou presidente interino do síndico penal a MASP vice-presidente regional da GPM Brasil cumprimento todos os presentes e quem nos assiste pela TV Assembleia em nome do deputado Sargento Rodrigues em que já deixo aqui o meu parabéns pela atuação excelente em prol da segurança pública Sargento Rodrigues vou fazer uma pergunta bem objetiva porque as perguntas que eu elaborei já foram feitas pelos que me antecederam mas é uma pergunta que eu já sei a resposta mas eu quero ouvir da palavra do secretário de Estado de Fazenda senhor Luiz Cláudio em relação a polícia penal tendo em vista que essa camisa de força do artigo 8 especificamente o inciso segundo e terceiro da lei complementar 159 que é a lei que institui o regime de recuperação fiscal ela proíbe veda funções criações de funções cargos e alterações na estrutura de carreira a nossa lei orgânica ficará nove anos sem sair do papel é isso que eu entendi senhor Luiz Cláudio passo a pergunta para o senhor ok secretário o senhor tem a palavra tem que passar pela presidência desculpa o senhor tem a palavra eu acho que a gente já passou por esse tema mas retornando a ele as vantagens atuais elas estão mantidas e você percebe na evolução do crescimento vegetativo da folha eventuais alterações de vantagens futuras elas são vedadas porém como está escrito no parágrafo segundo elas podem ser ressalvadas se previstas e compensadas para no mecanismo do regime gerar a previsibilidade e a saúde financeira então o que está vedado é a criação pura e simples mas você pode prever ressalvar e compensar então a lei vai sair do papel não vai a lei orgânica da polícia aí foge da minha capacidade eu estou falando que existe esse mecanismo aí eu não é comigo mas o que eu estou lhe falando é que a circunstância do regime é essa existe a vedação mas a possibilidade de compensação via ressalva previsibilidade previsão tranquilo eu deixo aqui também o sargento Rodrigues é só uma uma indignação da classe como um todo desse descaso do governo em relação às forças de segurança pública em que até o concurso da PM que está em vigor eles prolongaram o prazo de inscrição porque não está tendo candidato para preencher as vagas de inscrições para os concursos vigentes outra coisa eu quero deixar claro aqui esse desgoverno ele está causando um caos para a sociedade quem vai pagar essa conta vai ser a sociedade a própria Sejusp hoje publicou que o índice de criminalidade está crescendo está crescendo homicídio furtos e roubos está crescendo e quem vai pagar quem já está pagando essa conta é a sociedade imagina nove anos sem recomposição de cargos de valorização do policial o que vai acontecer na sociedade mineira então essa é a reflexão que eu faço para esse desgoverno que além de ultrapassar essa casa legislativa que foi direto ao STF fazer essa adesão ao regime de recuperação fiscal junto com a homologação do STF temos mais mordaças para vir quando o secretário fala que a PEC 57 ela não vai não vai ser votada eu não acredito nisso eu creio que vai continuar sendo votado nessa casa aqui a PEC 57 e a PLC 48 para amordaçar mais ainda o serviço público mineiro então eu deixo aqui minha reflexão sargento Rodrigues uma pergunta simples para ficar para nós refletirmos a sociedade mineira como um todo para quem e para que serve para que e qual interesse esse governo tem em aderir a esse regime de recuperação fiscal essas são as minhas considerações muito obrigado pelo convite mais uma vez sargento Rodrigues pela oportunidade e pela segurança pública expor as nossas manifestações aqui muito obrigado obrigado Jefferson Marcelo secretário na apresentação do do regime de recuperação fiscal apresentado aqui pelo senhor Gustavo de Oliveira Barbosa essas lâmina são da SEF o secretário disse que porque é necessário porque o regime de recuperação fiscal é necessário aí vem aqui manter os investimentos em saúde educação e segurança e outros o senhor pode ver que isso aqui é a planilha essas lâminas não são minhas os secretários quando vêm aqui eles passam para a assessoria para a assessoria poder exibir secretário eu presido essa comissão a sete bienes nos últimos três anos nós temos feito as as perguntas e vê que a chefe da polícia civil o titular titular da polícia militar do bombeiro e da SEJUSP eu pergunto o senhor que investimento são esses em segurança pública que estão sendo feitos sabe por que secretário nos últimos seis edições do assembleia fiscal nos últimos três anos o governo não tem feito rubrica investimento na polícia civil na polícia militar no bombeiro e na SEJUSP o que tem de viaturas adquiridas de armamentos de equipamentos são de emendas parlamentares de deputados estaduais federais e senadores manter os investimentos eu queria saber do senhor que investimento está sendo mantido porque se o senhor quiser eu vou pegar aqui e mostrar para o senhor investimento o governo tem sido absolutamente omisso governo do estado o tesouro do estado não investe então quando a gente vê que a delegacia está lá sem computador capenga precisando de reforma de ampliação de adaptação não tem doutora Camila não tem investimento eu pergunto o senhor o senhor sabe onde é que estão esses investimentos porque como presidente da comissão eu tenho me dedicado aqui em dois pontos cruciais três pontos ao fiscalizar aqui na edição da Assembleia Fiscalista investimentos custei os recursos para as forças de segurança efetivo que é uma preocupação minha enorme e política remuneratória política remuneratória não precisa discutir não precisa trazer mais nada aqui efetivo também todo mundo está sabendo o que está acontecendo o senhor sabe onde é que estão indo esses investimentos que investimentos o senhor pode responder isso para a gente posso deputado no detalhe eu não vou conseguir dizer o investimento que o senhor está se referindo mas os valores sim os valores não vou conseguir trazer para o senhor agora o valor mas eu posso lhe afirmar o que está se referindo esse slide que é quanto à necessidade do regime de recuperação fiscal e é algo que a gente já passou de uma forma ou de outra aqui nessa audiência que foi na ausência do regime de recuperação fiscal a capacidade de manutenção do estado vai a zero ela vai a zero está porque está falando manter os investimentos que investimento porque a gente não está vendo os investimentos do estado de minas gerais eles são limitados num estado com dificuldade financeira que precisou alcançar o regime de recuperação fiscal ok mas esse só concluindo deputado a questão do que esse slide se refere é o porquê do regime é porque na ausência do regime eu não tenho outro mecanismo eu vou ser arrestado pela união e os efeitos em termos de política pública não só para a segurança para todo o funcionalismo para o custeio geral do estado são assim intratáveis esse slide se refere a essa situação ok eu vou exibir ali um quadro é a última exibição mas vamos encerrar a audiência exibe lá para mim as renúncias fiscais da LDO 2018 e 2028 essas são as renúncias fiscais para que os senhores e as senhoras que estão acompanhando a audiência pública e para você servidor público seja de qualquer área do estado e de forma especial da segurança olha aí secretário a gente vê que o estado não investindo falando que é para manter investimento mas em contrapartida os amigos do rei doutora Camille 2018 que é o governo do PT o estado abriu mão de 4 bilhões e 860 milhões o estado renunciou deu de isenção fiscal ao setor empresariado já em 2019 primeiro ano do governo Zema 6 bilhões 148 milhões 2020 6 bilhões 880 milhões 2021 7 bilhões 937 milhões 2022 10 bilhões 151 milhões 2023 14 bilhões 875 milhões 2024 aquilo que os secretários sempre falaram aqui ah se não aderir nós vamos ter que pagar 18 bilhões de uma vez e o estado estou aqui com os vídeos da Luísa Barreto o estado não dá conta em 2024 só em 2024 são 18 bilhões e 7 milhões 2025 19 bi 2026 20 bilhões 2021 2027 21 bilhões está aqui são as fontes é a própria secretaria do senhor viu essa tabela nós buscamos foi lá por isso que eu perguntei qual é a lógica enquanto isso secretário enquanto há uma isenção eu diria exacerbada para o par do estado os servidores Toninho continua amargando Bruno continua amargando e aí o secretário eu vou falar secretário não é uma pergunta que eu estou fazendo uma afirmação porque são fatos se o senhor quiser comentar a minha afirmação eu vou passar a palavra o senhor fica à vontade sem problema nenhum mas é para o servidor e de forma especial da segurança pública Marcelo e aqui eu vi alguns colegas falarem é aquele que gosta muito de manifestar só em rede social está ruim está pior mas só em rede social quer auxílio disso auxílio daquilo e eu não falei não viu a lei o artigo 8 proíbe a qualquer criação de auxílio que impacte despesa sou eu não é o artigo 8 da lei complementar o 5.9 então aqueles que querem criar auxílios qualquer auxílio que vocês pensarem aí na cabeça esquece então a minha fala Marcelo é porque eu sei as dificuldades que os presidentes sindicatos e associações tem eu sei doutora Camille Emerson Vladimir eu sei todo a luta que é para mobilizar para ir para a rua para manifestar e pressionar o governo então para quem não sabe só em 2024 o ano que nós estamos a previsão é de 18 bilhões de isenção ao passo que um reajuste de algo em torno de 10% seria algo em torno de 4 bilhões dos servidores do Estado não é da segurança não então isso é o dilema que a gente vive em Minas Gerais para o empresariado tudo para o amigo do Zema chamado Salim Matar que aqui alguém economizou poupou tem que poupar eu nunca fui bancado por empresário nenhum nunca você não tem rabo preso com mineradora com nada absolutamente nada o dever que eu tenho é com Deus e com os servidores que me elegeram o resto com ninguém então a gente fica com esse dilema aqui aí a planilha está lá exibida para quem está assistindo a TV Assembleia essas são as isenções fiscais trazidas e do outro lado o Estado falando eu não tenho dinheiro eu estou quebrado eu tenho que fazer essa política eu até entendo em parte que o Estado tem que fazer essa política até porque eu sou legislador experiente não posso negar que existe uma guerra fiscal mas nesse volume nessas cifras é algo assim é simplesmente falar assim olha esse povo tudo aí é tudo bobão mesmo pode fazer o que a gente bem entender então secretário isso é revoltante quando a gente vê aqui que não haverá em que pese o secretário ter dito aqui o parágrafo segundo o artigo oitavo pode se fazer ressalva pode se fazer ressalva uma compensação que aí pode mandar a lei orgânica da Polícia Penal o PLC e o MSI da Polícia Civil senhores delegados senhores que estão aqui esquece não há interesse não há vontade determinação política do governo de mandar esse projeto porque não há interesse dele em ajudar não há não há esquece disso comandante-geral da PM foi contra a redução Maico de oito anos para sete anos da promoção lá atrás lá em 2022 quando eu fui relator do projeto e agora? agora não pode mais porque reduzir implica em aumento de despesa e se implicar em aumento de despesa tem vedação e em que pese o secretário ter falado a terra é salva nós temos um conselho e esse conselho é duro ele vai cumprir a lei ao pé da letra então é só para os senhores terem essa ideia comanda-PM é o contrário comanda-PM diz que o policiamento unitário é maravilhoso que conceito de supremacia e de força está superado então pode ficar lá a polícia sozinho o outro fazendo consórcio de fração no interior comanda-PM está tudo bem está tudo lindo maravilhoso comanda-PM vai lá e por conta própria toma uma decisão de pagar as férias anuais o terço apenas sob o terço da convocação coisa que o bombeiro fez é é o que anda pelo interior do estado fazendo o papel do secretário de fazenda só precisa mais não viu secretário com relação aos policiais militares só precisa fazer não porque o comandante da PM defende o regime de recuperação fiscal de unhas e dentes defende o aumento de alíquota de previdência de 8 para 10,5 mais a contribuição de 3% e ele defende ainda o pagamento de mais 3% de alíquota de saúde e também defende o aumento do intertício isso pode para promoção de sargentos oficiais isso pode então é o comandante da PM perfeito mas eu queria aproveitar essa reunião secretário que os senhores e os secretários os auxiliares dos senhores secretários estão aqui dizer o seguinte há cerca de 3 semanas os senhores não sabem ninguém sabe disso aqui que eu vou revelar aqui não há cerca de 3 semanas o Zema recebeu o alto comando da PM todos os coronéis estavam na reunião e o governador disse na reunião que era favorável simpático a palavra que ele usou ao pagamento por serviço extraordinário inclusive é um projeto de minha autoria o PLC 32 que encampa as forças de segurança não tem efetivo quer que eu trabalhe mais eu trabalho pague no mínimo 50% a mais o valor da hora trabalhada não é assim a regra o governador se manifestou favorável viu secretário ao sair da sala ele diz para os coronéis não vamos aceitar de forma nenhuma vamos entricheirar e eu não aceito pagamento de hora esse por serviço extraordinário então eu não tinha falado isso ainda tentei falar aqui com alguns mas a gente acabou desencontrando bom que eu estou falando em audiência pública transmitida ao vivo ele simplesmente se rebelou contra o governador a cerca de três semanas atrás então é bom que o senhor é secretário de estado porque nós somos favoráveis e eles são favoráveis eles são favoráveis sabe por que o regime põe o caminho de força não há como crescer o efetivo os problemas de segurança vão aumentar é lógico é o racional não precisa ser administrador público não precisa ser especialista em política pública vão aumentar mas eu não posso acrescer o efetivo mas o policial vê com bons olhos que ele pode trabalhar horas a mais é o chamado bico legal que fazem outros estados dentro da própria instituição eu tive lá na Flórida faz isso lá é o chamado bico legal o bico institucional mas o comandante da PM falou que ela é contra bateu no peito e falou vamos entrincheirar falou olha eu não sei se o comandante da PM pode entrincheirar em razão de uma de uma visão e uma determinação do próprio governador então né eu sei que o Zema gosta muito dele por causa ele acata bem os pacotes de maldade do Zema mas eu acho que essa daí ele passou de todos os limites o senhor quer fazer alguma observação secretário fica à vontade é só sobre esse último slide que o senhor mostrou é a despeito de nós vermos ali o crescimento é das compensações de incentivos fiscais a gente tem que indexar isso em relação ao crescimento da receita tributária como um todo então assim cresceu como o senhor mostrou mas indexando em relação a receita tributária não houve alteração desse da quantidade de incentivo dados em relação a receita tributária e também só trazendo um detalhamento esses números eles referem um processo exigido pela lei de responsabilidade fiscal e eles não traduzem aí eu trago para o senhor eles não traduzem exatamente se cortar eu vou ter aumento de receita assim na prática na gestão tributária se eu efetivamente cortar aquilo vira para como é receita na linha de cima não não é assim que funciona e bom era isso qualquer outro esclarecimento ok secretário as promoções da polícia civil estão atrasadas e eu fico triste viu doutor André da chefe da polícia civil não ter uma postura mais firme em cobrar do governo fico triste com a minha colega de pós-graduação a doutora Letícia Gamboge as promoções da polícia civil estão atrasadas é direito do servidor secretário e isso é a política praticada pelo governo quando vem o secretário de fazenda planejamento o secretário geral do estado senta naquela famigerada cofim e começa a conter os gastos então nós estamos com promoções atrasadas eu faço aqui uma pergunta para o senhor o senhor pode me responder depois também é uma questão pontual serão publicadas quando? qual a desculpa? porque desculpa do regime não tem porque está previsão na lei não é a primeira vez da outra vez eu tive que convocar aqui o atual diretor da CADEPOL ex-chefe da polícia civil doutor Joaquim e a senhora Luísa Barreto eu não quero ter o desprazer de convocar a doutora Letícia Gamboge e a atual secretária de planejamento de gestão mas eu estou falando isso para o senhor sabe por quê? porque a pasta do senhor é que é financeiro vergonhoso promoções de 2023 não publica para não pagar covardia secretário covardia que faz com a polícia secretário esse dia eu comentei com alguns deputados aqui na casa pela experiência que eu tenho estou no 26º ano de mandato eu tenho preocupação com a segurança do governador Romeu Zema depois que ele deixar o mandato estou falando isso aqui secretário porque o que ele desafia a polícia o que ele dá de tapa na cara da polícia não é brincadeira ele deu calote na polícia quando ele rasgou um documento assinado que ele tinha se comprometido eu tenho preocupação uma hora dessa que ele estiver passeando depois que ele não foi governador dele ser agredido por policiais na rua sabe por quê? porque é covardia um atrás da outra que faz com a polícia não tem cabimento um governador ser tão tão irresponsável tão moleque e tão covarde com a polícia que ele faz ele é o primeiro governador que teve o coragem de dar o calote nem polícia eu nunca vi um governador dar calote nem polícia porque o cara falou assim polícia eu não vou mexer não mexer com polícia ele foi corajoso então secretário vou fazer um apelo ao senhor se o senhor quiser eu aprovo o requerimento mas eu acho que não precisa colocar em dia as promoções publicar e pagar é de 2023 nós estamos terminando 2024 covardia secretário está na lei está na lei complementar 129 de 2013 bem essa que eu fui relator aqui que é o lei orgânica da polícia civil está lá previsto a promoção não vai pagar por quê diferença é um investigador um escrivão Marcelo Escrivão o Emerson é investigador que saiu de um para dois de dois para três ou a progressão não está publicando aí como é que funciona vou explicar para vocês como é que funciona isso eu até entendo que não é a vontade de liberar da doutora Letícia não não é ela não vira o governo vira o senhor Matheus Simões que é o o cérebro das das maldades era ele Luiz Barreto Luiz Barreto se afastou agora ficou só ele o cérebro da maldade o chefe da polícia civil não publica não se publicar eu tenho que pagar segura aí aí segura aí o servidor tem que ir ao judiciário eu quero fazer um apelo para o senhor para o senhor o secretário de fazenda o senhor reúnico a Cofim o deputado me fez um apelo lá pagar o retroativo que tem direito e botar em dia o pagamento da promoção eu não quero ter o desprazer vou falar para o senhor de novo de convocar a chefe da polícia civil e a secretária de planejamento que para cobrar direito do servidor direito não é favor nesse caso só dos investigadores que estão atrasados só do chão da fábrica que está atrasado a tradução da fala da frase dele tomara que seja só tomara que os delegados também não é um apelo viu secretário eu sei que o senhor não vai aqui resolver os problemas macros na audiência pública mas esse é micro esse senhor tem condições de matar no peito e falar ó secretário deputado esse aí não vão resolver esse é micro o senhor vai pegar lá não é 100 mil promoções não a polícia civil tem 11 mil e 500 aproximadamente homens e mulheres na polícia civil aí você vai ver quantos investigadores vai dar 500 600 700 então o senhor vê que é micro no estado no tamanho que é é micro queria agradecer a presença de todos agradecer a presença do secretário de estado de fazenda o senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes agradecer a presença dos nossos presidentes sindicatos associações o senhor já percebeu o secretário que já está anunciado aqui uma manifestação na segunda-feira com o fechamento da praça 7 peço desculpa se a gente não concedeu a palavra por mais tempo mas a gente precisa ter também um termo da reunião já são 1 e 25 dizer que a comissão ela continua vigilante atenta e eu não abro mão de cumprir o papel que me foi confiado fiscalizar os atos do poder executivo é uma atribuição constitucional que nós temos aqui e nós vamos continuar o requerimento já está aportado nós vamos aprovar o requerimento vou pedir o presidente para encaminhar para que o secretário possa encaminhar o mais rápido possível quais são as vedações e quais são as compensações que foram inseridas no plano encaminhada ao governo federal ok cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares do convocado dos convidados e do público presente determina a lavatura da ata e encerra o trabalho muito obrigado a presidência a presidência do público Obrigado.